Boa tarde a todos. Espero que vocês estejam me escutando bem. Boa tarde, não. Um minutinho, só que eu preciso só... Só deixa eu resolver uma questão técnica aqui, rapidamente. Muito bem, agora sim. Bom, sejam todos bem-vindos à nossa conferência. É um prazer tê-los. Desculpa, estou com um probleminha técnico rápido que estou resolvendo. É um prazer tê-los para a nossa conferência. Hoje é um dia muito especial, hoje é um dia que a gente vai falar sobre uma vertical bastante importante, que é de óleo e gás. No passado a gente queria ter um evento sobre o óleo e gás, mas com a pandemia veio. Veio o meteoro da pandemia e não deixou a gente ter esse evento específico. Enfim, então a nossa decisão foi fazer esse evento no Brasil e colocar um dia específico para essa vertical de óleo e gás. Muito bem, eu gostaria de iniciar a nossa palestra com o vídeo do nosso presidente, o Steve Nunn, que gravou especialmente para esse evento aqui no Brasil. Então, eu vou iniciar projetando esse vídeo, um momentinho, sem problema. Olá, eu sou o Steve Nunn, eu sou o presidente e o CEO da Open Group, e é o meu prazer bem-vindos ao evento da Open Group Brasil para o outubro de 2020. Eu gostaria de começar a começar por que vocês e vocês estão conseguindo se manter bem-vindos durante esses tempos de escuro, e incertidão e incertidão. Isso realmente é um mundo estranho em que nós estamos vivendo agora, e eu desejo vocês e vocês o seu melhor. Então, para o evento este mês. Normalmente, nós estaríamos ter um evento face-to-face, um evento de alcançar, e todas as oportunidades de alcançar, o evento de alcançar, agora, que não pode acontecer, porque isso é 2020, e virtual evento é o que nós temos, mas eu tenho que dizer, que, so far, eles têm realmente sido uma boa experiência para o Open Group. Eles permitem muito mais indivíduos participar em esses eventos, que é ótimo para nós, para conseguirmos a palavra sobre o trabalho que os membros estão fazendo, e é só um bom modo para os membros de alcançar para as pessoas que possam conhecer o Open Group, talvez para a primeira vez, para a primeira vez, com a segurança de alcançar a sua casa, ou com a segurança de alcançar, ou com a segurança de alcançar, Então, over the last 7, 8 anos ou so, eu tenho muito gostado de viajar para o Sao Paulo para os eventos, e, então, it's been noticeable que o foco has tradicionado sido em enterprise architecture, e, então, it's been both striking e impressionante, e, então, it really, it really has been notable, e I've shared that with several of you that I've spoken to over the years, but, of course, there's much more to the Open Group than enterprise architecture, and in more recent years, we've increasingly showcased that, and that's certainly the case this time around. This week, we really are trying to present more of the breadth of the activities in the Open Group. So, in addition to the enterprise architecture related activities, you'll also hear more information about our, for example, our process automation forum and our OSDU forum. In these forums, our members are working on creating open standards standards that are really addressing and solving real and fundamental business problems across multiple industries. You'll also hear about the newest form of the Open Group, launched just over a month ago, the Open Footprint Forum. The members of this forum are working on open standards for the consistent measurement, tracking, and reporting of environmental footprint data, something that's on everyone's minds all around the world in these days. And let's not forget the most recent announcement from the Open Group, just last week, two weeks ago maybe, the launch of our Open Agile Architecture standard. We see this as a valuable addition to the toolkit for an enterprise architect, and it's particularly useful where you're in an environment that requires organizational agility and agile methods for digital transformation purposes. You'll hear more about that during the week, but we were really, really pleased to launch that, and there's been a lot of interest in it so far, and I hope you'll be interested in that too. So there's a lot to look forward to this week and a lot of knowledge, insight, and awareness to be gained, I hope. I'd like to thank in advance my long-term colleague, Roberto Severo, who's the Open Group country manager there in Brazil, for spearheading this event and hosting it. He's put a lot of work into pulling this together, and as usual, we'll be in great hands with Roberto at the helm. Thank you also in advance to all our speakers this week, and all of you who are members of the Open Group there in Brazil. I don't usually like to call out individuals for particular attention from the membership, unless it's an award ceremony or something like that, but I'm going to make an exception this time around, if I may. The first of those is for Pedro Vieira of Petrobras. So Pedro first came to us in our Open Process Automation Forum, and was a great contributor there, and quickly made an impact, and brought other colleagues from Petrobras into the Open Group. Pedro has also been involved more recently in our Digital Professionals Body of Knowledge, or DP Bob Work, which you'll hear more about this week too. And he's been a great advocate for the Open Group, both inside his organization and beyond. So Pedro, I'll miss catching up this week, but look forward to seeing you next time when we can. And the second individual I'd like to call out is Libanio Souza of SMAR. Now Libanio has been a great advocate as well for our Open Process Automation Forum, and the Open Process Automation Standard in particular. And he recently recorded one of the best video testimonials for those that I've seen. So Libanio, your work, your enthusiasm, your testimonials, all of these are greatly appreciated, and really help the work of the Open Group to be appreciated by many people, beyond those who are actively participating in our standards. You help us break the word, and we appreciate it very much. Thank you. So finally from me, a big thank you to all of you, our attendees this week. I hope you have a great week, and I thoroughly hope that you find the time that you spend with us this week will have been a valuable use of your time. That's really the best that we can hope for, and I believe it will be true. So have a great meeting, everyone, and over to you, Roberto. Thank you very much, Steve Nunn for this message, especially for us. And very well, I believe that we are ready to start. Today, we have some relevant companies in the sector of oil and gas. Just to mention some, we have Shell, Smart, eBP, ExxonMobil, Petrobras e a ISA. Bom, citei todas. Muito bem. Johan, are you all set? Johan, please unmute your mic. I can do that for you, if you will. Just a minute. A minute. Johan, Kravers from Shell. Hi, Johan, are you ready to go? can i share my own slides? yes you can share your screen so just share your presentation yeah okay so i will stop sharing mine and so you're able now for sharing yours okay okay can you see my screen? yes you just have to start the slideshow yes okay that's great i can start you can hear me okay roberto? yes yes everything is perfect okay then i'll start yeah i start roberto? yes you can start now okay thank you much hello john gravers uh from from the osu forum and the open footprint forum um based out of the based out of the netherlands in europe and we're going to talk this afternoon or this morning for you about two subjects one is about osu and you heard earlier steve nunn talking about it and the other one is about open footprint we're going to talk about both of these forums the open the osu were formed in september 2018 so just over two years ago and the open footprint for us was established as steve said on august 24th so about five to six weeks ago let's first talk about osu what is the osu all about and then we're going to talk after about the open footprint let's listen to history around osu in january 2018 we started in shell with sdu the subsurface data universe that's two and a half well over two and a half years ago then we started about in march 2018 it will be far better if we can make this an industry solution so it's not just for shell but for the whole of the industry so then we started we started discussing some of the operators and they all said yes we interested to do that so in september 2018 then we had the kickoff meeting of the osu forum in houston with about 10 members at the time and even petrobras was in at the meeting at this at the kickoff meeting as well most objectives of 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 osu putting all subsurface and wells data into a single data platform and really clearly separate the data from the applications yes you have the data in a single data platform separate from the applications by an api an application programming interface and on top of that other companies can start creating lots of applications on top of that right against the api and therefore having access to the data so osu osu will talk about the shelter data data platform we'll talk about the api layer of course the the applications will come from anywhere we go from suppliers out there large supplies big suppliers small supplies you name it so we started in september 2018 in the meantime we've released two versions of osu release one and release two because osu is not just a standard it's also a real product you can get from your cloud providers and you can install them and your cloud first can install there in your cloud environment so let's go to the next level so that was a little bit of history where are we today today in october 20 2020 we are in the midst of developing r3 so release three will come to the market development release in the coming weeks and the production release end of q1 next year so it's about march next year we'll come up with the r3 production release again the scope of the production release will be expression development and wells it will be a fully open source based environment that is open source fully managed out of the osu by the osu forum and they have not by a single party so the osu for audio data platform is fully open source based managed by the open group and we did it open by the osu forum it consists well to last extent uh from the schlombuset delphi platform so schlombuset donated over a year ago in 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 may june last year their delphi platform become part of an open source platform and we then merged the osu plans into and into the crazy osu r3 which then includes about the shell code and the schlombuset code yeah but that's now we've been developing that's not just a piece of code it's also a full full solution with lots of servers around like data data loading services connect to external data services and testing services and do reporting services it all becomes part of r3 and a full set of documentation applications you can make available by the marketplace and r3 will come available on four by four cloud providers you can get it from ibm you can get it from amazon you can get it from uh from 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 microsoft and get it from google the google cloud platform the gcp those are the four parties today we'll start offering r3 and you can go to any of these four companies and say go to your account team of these four companies and ask them hey please direct me to your osu team and then that osu team can install and configure for you that osu in your environment so that's r3 come to the market as a production release late q or next year you see on the right here all the members we have well over 160 members today thanks to the members we make progress because the work is done by these members so this ecosystem is very very important to us and we really want to make sure we really really support as well and drive this forward because without an ecosystem we're nowhere so there's a very important ecosystem then we said okay we start with osu in the subsurface and well space but really want to grow the space we really we really want to make osu and an open energy data platform so the first step we're taking is adding upstream to osu so we're going to add upstream to the scope we want to put the upstream data in the same data platform we create an integrated upstream business because you have then exploration development wealth and production integrated upstream business you want to strengthen the real-time environment because all the new developments are real-time based and of course the last bit we also want to add to the scope of osu and the new data source like solar wind hydrogen of course how does all ccus geothermal you name it so we're going to add that to the scope means all that data will end up in a single data platform you're creating an energy data platform called osu so it will go from the recurrent data sources like in oil and gas to any of the new data sources uh or any show we talked about a moment ago so we create that one environment and how does it look like here this picture the blue picture is with the scope of osu on the left you see osu r3 that covers exploration development and wells and then of course it uh uh it will be released as i mentioned production and q1 next year you're going to extend that with upstream production and drilling you have an active drilling program called dvis uh led by daryl on total very active program and that should create a production environment around q3 of next year and we've kicked off the activity around solar wind farm hydrogen geoterm etc all these parts have been kicked off so they work in progress and that will start launching late next year so what you see happening that the r3 platform or so the osu platform open source based remember and increase been real time based remember is that single data platform for other energy source it becomes a system of record remember it's not a data warehouse it's a system of record where you store your data you leave your data and you've got applications on top of that like imaging and implementation field development plan ai etc so applications on top of that which make use of that data exploit that data yeah and really and these applications the applications on top are just examples of typical applications you would expect but remember what we our aim is an an open energy data platform start today clearly with subsurface wells and sorry subsurface and wells grown into production the other phase is the integration with engineering data because if you look at this whole space what's missing here is your engineering data your 2d models your 3d models your 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 pipeline administration or your instrumentation okay all all that information you is important and we need to integrate it far better with the osu environment so that when you're in in a subsurface environment you see both your subsurface production maybe also your subsea systems but also the engineering of these subsea systems so we need to bring it together as an integrated picture therefore you want to add as well the engineering data platform yeah and on top we also see the digital twin of course the digital twin is much hyped that's really what we what we're trying to do in the case the digital twin is really bringing together here uh the fast the various data sources both the operational data sources your engineering data sources and create a single view where you overlay your your engineering data sources over your operational data sources to create a single single integrated view but it's really our plans from an osu point of view what does it give you how does it make a difference because people say well why are we doing this it's api driven opening up the market for many application development companies since access to data has been opened up more innovation today you know that this is this space is often dominated by some very large suppliers where the data application is heavily integrated it's very hard for small companies to get into the door therefore we split the data from applications they have set all the data single data platform separate from api layer so the api driven is important because you create a platform you create a market out there for small and large companies develop software open source means must faster the implementation and the deployment of new capabilities open source no seeing control we can be very agile over time we'll have multiple upgrades a day small upgrades without affecting the 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 capabilities the ot forum owns all data platform related sources and therefore no one come no one company dominates the data standards the data sense come from the ot forum we have a separate team under james spike from cheffron driving that so we also end up in a world whoever goes to osu we start to speak the same language because our data definitions are the same so when petrobus goes to osu and shell goes to osu and then then we start talking about the same well definition or to say the same seismic definition today we don't often often have our own definitions so we don't always speak the same language here that will happen new energy sources support for these sources are solar wind hydrogen you name it as well as therefore being bring data from energy any energy data source together into a single data platform and i can start using maybe trading application on top of that to optimize it to i can do forecasting what capacity do i need in the next two days for capacity i can deliver in the next five days so i can make better financial deals out there so all the things we're talking about do make a difference for you to be more successful in this whole space so that was the story about osu yeah the open energy data platform let's not talk about something totally different now maybe not even totally different but different we're going to talk about the open footprint what's open food all about and steve talked about it if you look at the whole world of of greenhouse gases the ghg greenhouse ghg environment the data scope where it includes co2 includes carbon includes other ones if you look at that whole world there are lots of reporting standards out there you look at the world economic forum if you look at gri you had to cook the global reporting uh uh standard standards yeah if you look at cells b so there's a whole raft of bodies out there who define reporting standards that's all interesting but what's missing is that these bodies do not define the do not define how you store that data do not define if carbon data what are the data definitions what are the data types what's the metadata what's the definition for metadata none of that is being defined that means if you give an example i always use the example of ikea of everybody who won't lose ikea they they sell furnaces in the netherlands they get it out of china so they ship it from china to the netherlands and now want to now want to understand the carbon footprint of that product so there might be six or seven companies involved to get the product out of china into the netherlands and now you want to ask each of these six or seven companies please give me your carbon footprint for the particular product they will get six or seven answers they cannot add up of course all these six or seven companies have used their own definition on how to store the data what the data standards are but there is no standard so for in this case ikea becomes impossible almost impossible i would say to calculate the carbon footprint of their environment so they really they really have a problem out there so it becomes almost impossible for them to do anything therefore we kicked off open footprint and 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 shell kicked it off shell said we really want to help our customers out there to decarbonize how can we help our customers of either b2c or b2b customers to decarbonize and this is it is a hindrance to decarbonize therefore kicked off the activity of course it's an industry activity it's not an oil gas activity because in my ikea case those those supply chain goes across multiple industries so this is something which needs to this needs to impact every industry so it's an industry wide change not a single industry every industry so over it is all about creating that standard and creating a reference implementation yeah so the first point all industries yeah very important to realize always do you of course started in oil and gas industry with all the related companies and extends now into the energy industry but this goes across all of them so we started this as i mentioned we went we launched on august the 24th and i showed a number of members in a moment with these members we now started to define this architecture which we're going to show in a moment so we're going to deliver open footprint data platform standards covering all necessary data standards an open footprint reference architecture and an open source based open footprint reference implementation covering the initial the first actual implementation of our standards usable in the field as an initial implementation so it's important three thing the standards the open data platform standards two and reference architecture three very important and real reference implementation is an open source that you can install your environment inside working with of course this reference implementation has can also be used by any company to for example embed our standards into their own products and create the idea of open footprint insight remember uh maybe six seven years ago you had the intel inside slogan to tell people there's an intel ship inside your pc well here i'm going to talk about open footprint inside to tell people that you buy an sap product when you buy a salesforce product when you buy a google product over time then you've got open footprint in suburbs open sets the standards for the gg data it's a high level architecture uh and really it's a high level architecture the green part is where we work together we do not compete how we store data let's not waste our time here we i i from a shell point of view i do not compete with with unilever i do not compete with walmart i don't compete with anybody else on how we store our mission data yeah i do compete how i make use of it how can i exploit the data that's a great part so the applications i compete i do not compete how i store the data how i access the data how i load the data how i secure the data so this open footprint every company every company will get their own can get their own implementation and that company they take petrobras petrobras can install open footprint in their cloud environment then they decide they decide who has access to what data because it's their data yeah and that's what how how we store data they would not care about but they do care about what data we store out there yeah so the green part is what open food is all about that's where we work together with the red part and then the gray part is where we can compete i also put a green part of the application space according will be calculations out there in the open footprint space which are standard we don't compete about it well making part of the green part yeah so green part we work together gray part we compete and lots of people can compete out there but we create a market because of the api layer how will it happen so we uh let me uh yeah so let me i need to check what yeah these are these are the companies we work with at the moment so this is a little bit out of date it's about a week weeks old and we have about 22 20 companies being a member of open footprint so the work we're talking about is being done by these members yeah we have about i have about let me see yeah um i have i have we have about we've got three projects going on one project is really defining the open footprint data standard you've got about 22 people working that so we're looking at an mvp1 release a minimal fiber product release in early next year that will be the first release of open footprint and that will include then the scope one and scope two of gg it will include uh the metadata needed so we talk about what's the metadata needed and what's what's actually technical solution to look like and also of course uh make sure that we also look at all the industries and make sure we cover the various industries out there so that's what project one is all about and there are 22 people part-time people working at it the other people of these companies so if you join of course as you know in the open group you have influence if you don't join you have no influence you have access to the live bots we have no influence so this will be work with our project two is to find the reference architecture and also our project two is talking about the open source reference implementation again as with osu we want to deliver something real we don't just say here got some standards now run away and do something with it now we live with the standards and also how you can make use of the standards in a reference implementation very important to speed up the deployment acceptance of this world in a space you don't see them but we also work together with various bodies but lots of bodies in this space like work together we had a call earlier this week with the susb guys they're talking about reporting standards with the gri people yesterday we had a call with the wbc wbcsd people they're all bodies around the world who try to set reporting standards and while they were close with them to make sure that our the way we what we do closely start linking to the reports and because the reporting standards in itself do not solve the problem be well aware of that and let's talk about the scope i just if you're not familiar with scope with the you know guess scope that's included over here scope one means that these are the ghz scope if you go to the website you find about it scope one is direct ghz emissions from occur from sources that are owned or controlled by the company so if if your own cars and these cars have a ghz emission then that's part of scope one so whatever your own direct is buildings of your own direct and the ghz any emission it does from a co2 point of view or from a carbon point of view is your scope one emission scope two is purely from the generation of purchased electricity consumed by a company that's purely electricity bill it's purely electricity bill and the and the and whatever this company does for you to create your electricity okay so the scope two and scope three allows for the treatment of all other indirect emissions for scope one and two are direct emissions and the direct impact but if other people are doing stuff on your behalf it's part of scope three so this together is what if people come to you say talk about scope one two three from a geocrypt or gac point of view this is what people are talking about um let me back to this picture um we're also working uh people like sap become a member and i'll see it on the slide it's also it's also important that we get these kind of come become a member cover then we start can you start use the open footprint as it as i mentioned earlier open food inside the people people have a solution and like in the case of sap is is uh is climate 21 that could have that open footprint inside how to store your data how does make a difference make it possible for companies to compare ghc related data such as for co2 and carbon it is not possible today yeah we're wasting a lot of time by not making that possible it is stupid but that's reality on the ground it's important we can make this happen because if you have to start reporting greenhouse gases against products or product level because you can do the company level or product level then you need to have you need to be able to compare like for like out there yeah and of course if you look at what people do today often people today they do calculation of data they don't measure data just calculate the data in excel spreadsheet whatever they do so you have to make sure that our mvp1 of open footprint coming out in q1 next year does support calculated data so it has a user interface you can load calculated data or late other type load or the other type of data over time of course you'll move more and more to massive type of data so one is just to be able to add things together to make it possible to support supply chain related dc data without need to manipulate convert migrate data for each step of the supply chain i gave you the ikea example if you do nothing it becomes a nightmare for ikea it becomes a nightmare for shell it becomes a nightmare for walmart it becomes a nightmare for petrobus it becomes a nightmare for any other company out of any car company you name it because we cannot add these things together in a simple way so it's vitally important we do this and we're going to succeed and we're going to work this with the rest of the industry companies can focus on what set them apart what this is all about we said we there's really this picture over here uh that you focus at the applications that's where you can differentiate yeah you better boss can do some very good can do some clever stuff with applications which shell can't do or vice versa and they differentiate in the gray part but they work together in a green part yeah because it makes no sense to compete on how you store your data please don't do that and that's what it's all about thank you much for your attendance i think i stayed within the time so i'll open or open back your door better thank you thank you very much uh johan uh we have a question here uh we have time for that so um ricardo from a brazilian company is asking if uh how he can uh participate get involved with the footprint with the footprint uh forum and if it's uh it's needed to be a member to participate in the meetings okay i know the answer but i will last with you yeah of course if you want to participate it means you need a bit open group member as you know that's why so you need to join the open group if you have joined the open group it's very easy you go back to your open group and say uh and uh you're going to go via roberto where roberto can give you the names for for brazil but you go back to the open group say please subscribe me to the open group to the open foot uh form uh because it's a normal form is operation available you can not survive it you can also find it back on the open group.org website we can find information footprint but this it's a normal form you can subscribe to as anybody else if you're not yet of course an open member then of course you can become that every time but you can only attend the meetings if you're a member of the forum and uh of course everybody has access to the labels but if you're the influence become a member of the forum please yes yes thank you thank you johan um okay i would like to thank you very much i know you have a busy agenda and thank you for accepting our our invitation it's a pleasure to have you in our event thank you much roberto thanks for having me of course i really enjoyed doing this thank you much and take care or better yeah thanks thank you thank you thank you all right ah muito bem pessoal eu gostaria então de dar prosseguimento ao evento o nosso próximo palestrante é o libânio libânio souza o nosso presidente o steven mencionou a smart na abertura e ele realmente a smart tem sido muito muito atuante no desenvolvimento do padrão através de padrões através do opaf que é o open process automation fórum é um fórum específico do open group para automação de processos e nesse fórum são discutidos os padrões a serem desenvolvidos muito bem é desenvolvidos muito bem é libânio eu peço então que você abra seu microfone e fique à vontade olá libânio tudo bem tudo bem tudo bem libânio fique à vontade em compartilhar a sua apresentação tá ok e a apresentação é sua a gente de ver se tiver algum a bom o roberto muito obrigado pela oportunidade mais uma vez de compartilhar as minhas experiências no evento do open grupo e no brasil e o roberto temos viajado pelo país compartilhando com o setor de automação as novidades do open group para o setor e dividimos o palco na isa expo campinas e em moçoró oil gas expo e meu nome é libânio carlos de souza e tenho trabalhado no setor de automação desde que deixei a faculdade são 35 anos com a marca smart e sou muito grato a ismar pela oportunidade de poder seguir a padronização de novas tecnologias para o setor de automação e através desse trabalho conheci vários especialistas autores famosos de livros que estudei na faculdade nas disciplinas de protocolos de comunicação e redes e grandes profissionais do setor de automação e logo cheguei na ismar participei da normalização do fieldbus fui representante brasileiro no iec e membro do técnico auxílio e comite da fieldbus foundation e o trabalho da fieldbus foundation é o elo com o tema dessa minha palestra o open process automation foro está dando continuidade ao trabalho da fieldbus foundation que ficou incompleto pela indisposição dos fornecedores de sistemas de prover a padronização do nível dos controladores os equipamentos de campo empoderados com a norma do fieldbus foundation com capacidade de executar controle distribuído não foi acompanhado pela evolução dos sistemas que jogou sobre a tecnologia as dificuldades devido à inflexibilidade dos mesmos sistemas que não suportavam nem a substituição de equipamentos de um mesmo fornecedor mas com revisões diferentes sistemas baseado em endereçamento fixo tabelas de endereço o fieldbus foundation com sua estrutura plug and play todo baseado em tags com modelo de informação baseado em dicionário de objetos e por outro lado os sistemas ainda baseados na tecnologia 420 miliampere o opaf o open process automation foro veio romper com esse modelo definitivamente incorporando no modelo de informação muito mais flexível através do opc ua e com os conceitos de controle distribuído modular interoperável e baseado em padrões como a fieldbus foundation e além disso adicionando um elemento fundamental para viabilizar o acesso via web de forma segura a incorporação da segurança cibernética em cada nó de controle então hoje nós vamos falar dos progressos do open process automation foro em direção à versão 2.1 e para isso nós vamos relembrar a minha apresentação no congresso de 2019 onde a gente apresentou os resultados dos testes da versão 1.0 do opas aqui nós temos algumas telinhas daquela apresentação né mostrando a importância da do opas para a indústria 4.0 mostrando arquitetura mostrando a comunicação a troca de dados e fotos do teste que nós realizamos naquele ano vou falar um pouquinho dessa arquitetura porque ela é fundamental para entender o rompimento que a gente tem com o modelo anterior a pirâmide de controle a pirâmide de controle nessa arquitetura ela tem uma visão mais plana trazendo os dados do nível dos vários níveis para o mesmo nível fazendo com que dados de controle e de campo possam ser usados por decisões de negócios e o elemento central central nessa arquitetura é o DCN o Distributed Control Note esse elemento ele comunica através de uma estrutura de comunicação o OCF que é baseado no OPC UA sobre uma rede Ethernet de alta velocidade e assim todo o controle é executado de forma distribuída entre esses elementos que são padronizados com as interfaces padronizadas essa figurinha vem mostrar as várias relações que o OPAF vem normalizando a norma se dedica a normalizar as interfaces o como é realizado cada uma dessas caixinhas é para o próprio fornecedor ele é que vai definir mas as interfaces estão sendo definida pelo OPAF e assim então a gente tem a interface dos DCNs representado por essa caixinha aqui com os equipamentos de campo os atuadores os sensores e a interface com os demais DCNs as interfaces com as aplicações as estratégias de controle e as interfaces com as ferramentas de configuração e monitoramento os testes realizados em 2019 focaram na comunicação dos DCNs via modelo cliente servidor e o modelo produtor consumidor para aquela demonstração usamos um modelo de informação dedicado pois ainda não estava definido o modelo de informação para o DCN a gente vai ver que na versão 2.1 a gente já tem definido essa interface esse modelo de informação para os componentes da norma do OPAF o outro foco no teste de 2019 foi a implementação do sistema de gerenciamento do hardware o OPAS é um padrão de padrões ele indica padrões abertos publicados como referência para a nossa norma a norma do OPAF no caso do sistema de gerenciamento do hardware é o DTMF Redfish que é utilizado largamente para o gerenciamento de hardware no setor da tecnologia de informação bom isso dá uma visão do que foi apresentado ano passado só para a gente fazer a conexão e agora eu vou falar dos avanços que foram feitos desde então pelo OPAF a versão 2.1 ela tem como foco a portabilidade da configuração das aplicações então esse desenho vem ilustrar num ambiente de vários fornecedores nós temos o fornecedor A que tem software de uma estação de operação o fornecedor B que faz estações de engenharia e dois fornecedores de DCN o fornecedor C e o fornecedor D com o OPAS na versão 2.1 nós vamos poder pegar uma configuração realizada pela estação de engenharia do vendedor B para você exportar essa configuração de uma forma padronizada gerando um arquivo da configuração que vai ser compartilhado pelas várias ferramentas que necessitem dessa configuração nesse caso aí a estação de operação vai extrair a informação necessária para perfazer a sua tarefa de operação e essa estratégia ao ser downloadada para os DCNs vai poder ser monitorada pela estação de operação do vendedor A então o trabalho foi nessa direção de definir essa interface como seria esse arquivo e como essas ferramentas poderiam interpretar esses arquivos então dando um detalhe olhando aquele modelo de interfaces a gente está falando nessas interfaces aqui entre as aplicações com a geração de um arquivo em formato específico e aqui falando da aplicação a configuração da aplicação mas no nível F por que isso? nós notamos durante as nossas discussões que cada um tinha um conceito de aplicação ficava até difícil levar uma discussão porque um estava falando de um entendimento de aplicação e o outro falando de outro completamente diferente então o que nós fizemos dentro do OPAF foi pegar um modelo que pudesse deixar claro de qual aplicação a gente estava se referindo então na versão 2.1 a gente está falando dessa aplicação nível F então para contextualizar a aplicação nível F seria a primeira camada que a gente vê nessa decomposição das aplicações em níveis o nível F é aquele que você descreve a aplicação dizendo isto aqui é um P&D isto aqui é um bloco analógico e eu tenho essa ligação e essa configuração você pode usar essa linguagem para diferentes sistemas operacionais para diferentes ambientes de execução porque ela é comum mas quando a gente vai para o layer i a gente já fica dependente da máquina onde vai executar esse código se a gente vai para o nível L a gente já fica dependente dos serviços que é provido nesse ambiente de hardware e se a gente vai no nível O que é o nível do sistema operacional ele fica ainda muito mais dependente do hardware que a gente está utilizando então a versão 2.1 focou nessa primeira camada na camada que as ferramentas de operação manutenção configuração precisam ter uma linguagem comum e é isso que foi liberado está sendo liberado com a versão 2.1 também tivemos grandes progressos na definição dos dados que serão trocados entre os DCNs aqui a gente ilustra dois DCNs trocando dados que vão aparecer na rede e esses dados que aparecem na rede para controle eles são padronizados de forma que nós temos essa interface bem definida e que a gente possa interagir e interoperar com outras implementações outra parte que se desenvolveu bastante é a parte dos blocos funcionais da norma 61131 do IEC nessa implementação do 2.1 a gente está liberando um conjunto de blocos básicos com o modelo de informação e também com um código de referência que possa orientar as implementações a ideia é definir um padrão que estabelece as interfaces mas o algoritmo em si que roda dentro dos blocos está livre para inovações permitindo o mercado gerar blocos com características e algoritmos inovadores desde que obedeça as interfaces aqui a gente tem o modelo de informação dos sinais trocados entre os DCNs utilizando a descrição do OPC UA mostrando os objetos e variáveis que a gente tem nesse modelo aqui o modelo de informação só para exemplificar do bloco de entrada analógico onde a gente pode ver as variáveis e os objetos de um bloco analógico ou seja tendo esses parâmetros o fornecedor fica livre para compor o algoritmo que vai estar rodando dentro desses blocos mas essa interface como uma ferramenta de visualização mostra esse bloco ela é definida ela sabe como buscar essa informação esse modelo de informação e mostrar nas telas esses parâmetros aqui a gente tem uma referência o modelo que a gente usou para compor o código de referência esse algoritmo ele não é padronizado ele é apenas uma referência os vendedores vão poder criar e apresentar inovações em cima desse algoritmo mas as interfaces são padronizadas e os parâmetros que compõem o modelo são padronizados mesmo para o bloco AOR que pega um sinal passa por um cálculo do setpoint e produz uma saída para o aval e o bloco P&D com as várias opções de entrada e que leva até um algoritmo P&D que também está aberto a inovações essa é uma figurinha do projeto desenvolvido com codicis do código de referência aonde foram gerados códigos para os blocos básicos e que a gente tem o orgulho de ter parte da tecnologia da tecnologia de brasileiros oferecidas aí para o padrão OPAS então uma contribuição grande aí para essa parte da norma aqui mostrando o diagrama de conexão dos blocos o sinal que vem de um sensor vai para o bloco de entrada analógico que é alimentado para o bloco P&D que gera um cálculo baseado na diferença com o setpoint e que vai controlar o bloco analógico e vai para uma válvula que dá o retorno para o bloco P&D então é o modelo clássico aí do loop P&D e a gente fez a validação desse código referência usando esse modelo então nesse código referência a gente também tem a visualização do bloco AI aqui no caso colocado em automático passa por um processo de linearização e gera um sinal para a saída do bloco aqui o bloco P&D colocado em automático fazendo o cálculo do P&D e jogando para o bloco analógico e aqui finalmente o bloco analógico está jogando um sinal de 4 a 20 mA para a válvula então ele passa por um cálculo do setpoint um rescaling aqui jogando para a escala da válvula o que é interessante mostrar aqui é que todos esses sinais das interfaces eles são acompanhados do timestamp ou seja o sinal agora ele é produzido e comunicado carregando em si não só o valor e a qualidade da informação mas também ele carrega o momento da sua aquisição e também a unidade de engenharia e o range que é utilizado na composição desse sinal então isso aqui é um avanço muito grande em relação que a gente tinha aí no Fieldbus Foundation que tinha o status e o valor a gente adicionou a esses sinais da interface o timestamp a unidade de engenharia e o range bom a versão 2.1 ela está no estágio de revisão dentro do grupo e ele vai alguns documentos já estão indo para a revisão das empresas que fazem parte do fórum e se espera que para o final do ano a gente já tenha concluído o que que isso significa significa que para 2021 já podemos esperar produtos baseados nessa norma porque o estágio que está essa norma com a definição do modelo de informação e com os blocos exemplos a definição da interface dos blocos já permite construção de DCNs e que possam comunicar para realizar uma estratégia o OPAF está sendo suportada por várias empresas ele está no momento de ser analisado pelo mercado e começar a adotar e a realizar aplicações a liberação da 2.1 vai ser possível a liberação de produtos e a execução de projetos no próximo ano então a fase que a gente está trabalhando hoje esse evento por exemplo é muito importante para que a comunidade saiba do estágio que estamos com a tecnologia bom a Esmar ela está muito comprometida com esse projeto estamos trabalhando com a nossa linha de controladores de controladores aquilo que a gente forneceu para o mercado nos últimos 20 anos nós vamos ter uma solução OPAS então os nossos clientes vão poder fazer a atualização dos seus sistemas com as interfaces OPAS então nós estamos produzindo o modelo de controladores controladores que a gente tem com as interfaces OPAS e em 2021 estamos disponibilizando essa linha de controladores então nós temos a linha de controladores para Fieldbus Foundation que vai estar trazendo todo o sistema Fieldbus Foundation e integrando com OPAS a mesma coisa com os sinais PROFIBUS a gente estará fazendo essa interface para o nosso computador de vazão para a nossa sistema de RTU e para a tecnologia convencional em todos eles com interface MODBUS O System 302 que a gente hoje comercializa no mercado é um sistema aberto ele já foi concebido com esse conceito de integração de ferramentas de parceiros a Smart já concebeu o sistema com essa ideia de que você tem no mercado várias ofertas de soluções que podem ser integradas desde que elas sejam desenvolvidas com padrões então estamos incentivando os nossos parceiros a incorporar as interfaces OPAS para que a gente continue fornecendo esse sistema integrado com essas ferramentas então essa é a contribuição que a Smart está dando aí na promoção dessa tecnologia trazendo outros parceiros na implementação dessas interfaces padronizadas e facilitando a integração dos sistemas falando um pouquinho sobre a comunidade de automação brasileira e o OPAS o Brasil foi o primeiro país a instalar um sistema digital completo usando o controle distribuído no campo lá na planta da DTEI na Bahia aquela planta serviu de implementação e validação de vários aspectos da tecnologia field bus o mestre backup foi validado naquela planta e foi um projeto interessante porque foi um projeto que eles tinham uma planta com a tecnologia convencional e eles colocaram uma igualzinha do lado com a tecnologia field bus e eles puderam ver os ganhos hoje a planta é inteiramente field bus com controle distribuído é uma planta para a indústria 4.0 integrada a última fase que ela está fazendo agora a integração em nuvem para poder ser acessado do escritório central lá em Madrid bom muitos profissionais brasileiros já estão capacitados porque aqui no Brasil a gente tem adotado largamente a distribuição de controle então isso nos coloca em posição de de vantagem a comunidade de automação ela é jovem que facilita a aceitação de novas tecnologias eu sou um pouquinho velho mas tem muito jovem no setor né e esse pessoal ele aceita a novidade ele quer experimentar essa tecnologia isso também é uma vantagem para o país como um todo outro ponto importante é que empresas brasileiras participam do fórum então essas empresas vão estar difundindo essa tecnologia por aqui a Nova Smart está fornecendo código para a produção da referência dentro do Opas então esse é um orgulho muito grande e faz com que a gente também esteja muito envolvido aí com a tecnologia portanto o Brasil foi o berço do Fieldbus e agora pode ser um dos primeiros a adotar a tecnologia do Opas então essa é uma importante para nós dentro do Open Group aqui no Brasil utilizar aí Roberto esse seu canal para divulgar essa tecnologia tecnologia juntamente com a Isa né nós fomos parceiros aí da Isa nos eventos da Isa Campinas planejando aí com o Miguel Borges com a Isa Rio e acho que é um trabalho importantíssimos que a gente faz aí para a comunidade de automação do Brasil e aí dizer que estamos muito satisfeitos com a cooperação do Open Group no setor de automação né e que juntos aí a Isa e a IEC está trazendo novidades para o nosso setor Roberto essa é a minha apresentação muito obrigado aí novamente pela oportunidade mas Ibane muito obrigado mais uma vez para você a parceria que vocês têm com a gente vocês não são só membros do Open Group vocês são realmente são parceiros nossos o próprio Steve não reconheceu isso e eu tenho uma pergunta duas perguntas na verdade como a gente tem um tempo livre eu vou fazer para você ok Ibane é uma eu sei a resposta mas eu gostaria de vir de você a diferença de OPAF para OPAS um é o fórum o outro é o standard certo isso é olha tudo que se refere ao padrão a gente chama OPAS então você vai falar olha um equipamento OPAS o protocolo OPAS é o teste do OPAS então o termo geral para todas as coisas relacionadas ao que foi produzido pelo padrão a gente está chamando de OPAS né e vem O tracinho PAS esse é o e o PAS é a organização que aí é fruto do Open Group perfeito basicamente o OPAF o F é de fórum e o OPAS o S é de standard o standard tem um tracinho aí tem um tracinho no O traço PAS né é verdade a grafia é um pouco diferente mas o OPAS foi criado foi desenvolvido por empresas membros dentro do fórum do Open Group chamado OPAF isso outra pergunta mais uma perguntinha rápida aqui o OPAS pode ser utilizado na vertical de mineração essa é uma pergunta outra pergunta com certeza todos esses conceitos Roberto podem ser aplicados em todos os setores de automação porque na realidade o sistema o modelo de informação ele é muito abrangente essa é a grande força do OPC UA através de elementos simples você pode escrever qualquer coisa no caso da ESMAR nós estamos usando isso para mapear por exemplo num bloco todos os dados de uma RTU que você vai poder passar essa informação através do sistema remoto então é poderosíssimo o que você pode fazer com elementos simples você tem quatro elementos simples e com eles você descreve qualquer coisa você descreve um avião você descreve uma válvula um transmissor de pressão tá para qualquer aplicação perfeito perfeito ok Libani mais uma vez eu agradeço a sua participação a sua parceria enfim e acreditar no evento a ESMAR é patrocinadora do nosso evento também eu agradeço também por isso viu Libani muito obrigado vamos lá dando continuidade ao nosso evento então o que que eu gostaria de mostrar então um vídeo da ESMAR que é um dos nossos patrocinadores eu vou passar o nosso vídeo então um minutinho antes da próxima palestra a ESMAR a nova ESMAR é uma empresa brasileira que atua no setor de automação industrial a ESMAR está ajudando na normalização e na validação das especificações um minutinho só eu acho que deu um problema técnico aqui eu estou resolvendo ok a nova ESMAR é uma empresa brasileira que atua no setor de automação industrial a ESMAR está ajudando na normalização e na validação das especificações em junho de 2019 fornecemos protótipos para validar a versão 1.0 das especificações nossos desenvolvedores estão agora trabalhando na nova geração de controladores DCNs segundo a norma 2.1 da OPAF que deve estar disponível para o mercado em 2021 estamos compartilhando com os nossos clientes e parceiros as novidades produzidas pelo OPAF nos nossos principais eventos com a marca ESMAR é compensador compartilhar e promover soluções confiáveis e abertas com a comunidade de automação da ATS 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 Muito bem, esse foi o vídeo da Ismar. Deixa eu voltar aqui com a nossa apresentação. Muito bem, agora temos a Melissa. Melissa, bem-vinda ao nosso evento. A Melissa trabalha no IBP, que é o Instituto Brasileiro do Petróleo, que é o representante institucional do setor de petróleo e gás. O IBP atua há mais de 60 anos em prol do desenvolvimento de uma indústria competitiva e sustentável, gerando benefícios amplamente reconhecidos pela sociedade. A Melissa é gerente de tecnologia e inovação, correto, Melissa? Isso mesmo, Roberto. Antes de mais nada, bom dia. Obrigada pelo convite. Eu estou acompanhando o evento hoje desde cedo. Infelizmente, não pude acompanhar nos últimos dias, mas vi que a qualidade está muito boa. A minha palestra vai ser um pouquinho diferente da palestra técnica dos colegas anteriores, mas acho que a gente também consegue contextualizar um pouquinho do que é o setor de óleo e gás, a importância dele para o Brasil. E depois vou falar um pouquinho sobre tecnologia e inovação e como isso acontece dentro do mundo de petróleo e gás. Perfeito, perfeito. Acho que essa é a ideia. A ideia é a gente ter palestras técnicas, palestras mostrando o que institutos, como o IBP, estão fazendo no mercado, estão atuando. Fique à vontade. A câmera e a apresentação é sua. Legal. Obrigada, Roberto, mais uma vez. Bom, então, como o Roberto bem apresentou, eu sou Melissa Fernandes, eu sou gerente de tecnologia e inovação do IBP. O IBP é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que atua já no setor de petróleo e gás há mais de 60 anos e a gente se consolidou como representante institucional do setor. E aí hoje a gente fala até de setor de energia e não mais só de setor de óleo e gás, porque, como todos devem estar acompanhando, a gente vive um mundo de transição energética. Bom, passamos por uma reestruturação agora, justamente nesse período de pandemia, tivemos um planejamento estratégico e a nossa missão, então, foi redefinida, mas não deixou de ter a sua essência a questão da discussão do petróleo e gás. Então, nós temos como missão promover o progresso do setor de energia, com foco no desenvolvimento de uma indústria de petróleo e gás competitiva e sustentável, gerando benefícios amplamente reconhecidos pela sociedade. E como visão, a gente quer se tornar, quer tornar a indústria de petróleo e gás do Brasil referência global em competitividade e sustentabilidade. E por que, na verdade, que a gente tem esse objetivo e a gente se pauta nesse ponto? Por conta disso. Acredito também que muitos de vocês acompanhem o setor de petróleo e gás no Brasil. O nosso setor é a base da matriz energética brasileira e responsável por quase 10% do PIB industrial. Então, ainda que a gente tenha um discurso, e isso é bem verdadeiro, que boa parte da nossa matriz energética é uma matriz energética limpa, a gente tem um percentual razoável aqui, oriundo da energia hidráulica, tem a questão do gás natural, que a gente defende que vai ser justamente o elemento energético para essa transição do petróleo para as energias mais limpas, mas a gente vê que existe ainda uma certa e relevante participação do petróleo e seus derivados na matriz energética brasileira. E aí é interessante destacar também que o setor de petróleo e gás, ele é responsável por 9,2% do PIB industrial, isso foi um cálculo que o BP fez em 2017, é um pouco desatualizado, mas a gente acredita que isso não foge muito do que a gente tem hoje. A gente vive num país que ainda tem realmente essa participação do petróleo na matriz energética de forma bem relevante. Mas um dado do setor, para a gente poder contextualizar um pouquinho o que é o mundo do petróleo, o Brasil ele é atualmente o décimo maior produtor de petróleo do mundo, bom, ficamos atrás de Estados Unidos, Águia Saudita, Rússia, Canadá, Emirados Árabes, então nós temos aqui uma posição bem interessante quando a gente fala do ranking dos maiores produtores de petróleo no mundo. A maior diversidade dos atores ampliou o volume também de investimentos e contribuiu para um aumento de quase 50% da produção na última década, então isso também com certeza influencia e ajuda a gente a ter hoje essa posição de décimo lugar na questão do quesito de produtores mundiais de petróleo no mundo. Além disso, a gente está entre os dez maiores mercados consumidores de petróleo do mundo e é responsável por mais de 20% do IED no país, então é o investimento estrangeiro direto, é um índice que você mede a questão do investimento no país, então a participação do setor de petróleo, aliás, também é considerável, então todos esses pontos aqui que eu trouxe para poder contextualizar e mostrar o quanto que o setor é importante para o país, o quanto que a gente ainda é responsável pelo percentual da matriz energética, o quanto que a gente tem de posicionamento no mundo no que diz respeito à produção de petróleo, o quanto que o setor de petróleo e gás repercute na questão do investimento estrangeiro no país, e aí um outro ponto também importante é a nossa posição quanto ao consumo de petróleo, e aí nós ocupamos o nono lugar. Ou seja, finalizando, em 2019 o setor de óleo e gás foi responsável por mais de 10,3 bilhões de dólares, dos 49 bilhões de dólares de investimento estrangeiro direto que foi realizado no Brasil, ou seja, a gente realmente tem um setor que é apudente em questão de desenvolvimento para o país, que a gente pode ainda contribuir muito, mas muito mesmo para uma economia mais forte e consolidada. Bom, então vamos para, desculpa, acabei passando mais rápido aqui. Já feita a contextualização do quanto que o setor é importante, eu vou falar um pouquinho aqui também sobre a questão da inovação e da tecnologia no setor. Uma generalização da importância da inovação tecnológica, a gente sabe que a inovação tecnológica tem um papel muito importante para o desenvolvimento socioeconômico e também para a geração de riqueza de qualquer nação. Ela contribui de forma a aumentar a competitividade, a conferir o maior valor agregado aos produtos e serviços das empresas, enfim, de uma forma geral dos países. E aí a gente também sabe que nações com altos IDHs, ou seja, índices de desenvolvimento humano como Suíça, Suécia, Estados Unidos, acabam tendo como repercussão, como um impacto, a lideração do ranking dos países mais inovadores do mundo de acordo com o índice global de inovação. Eu não sei se vocês acompanham, mas existe uma classificação mundial que é realizada todo ano. Aqui no Brasil a CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, ela representa e traz sempre para a gente esses índices e discute em vários fóruns a questão da posição dos países no quesito inovação. O Brasil, sucessivamente nos últimos dois anos, vem subindo esse ranking, mas a gente ainda ocupa uma posição bem desprivilegiada quando a gente fala no que a gente almeja e o que a gente quer ser em quesitos de inovação. Estamos aqui na 72ª posição e aí você fala, poxa Melissa, mas é injusto querer comparar o Brasil com Suíça, Suécia, Estados Unidos. Beleza, vamos comparar aqui na questão da América Latina. Ainda assim a gente deixa um pouco a desejar. Estamos atrás de Chile, México e Costa Rica. Então isso fica um alerta, do quanto que a gente, óbvio, já evoluiu, a gente já teve em posições muito piores anteriormente, mas eu acho que sempre há uma oportunidade e o setor de petróleo e gás tem muito o que contribuir para melhorar esse índice. Eu vou mostrar já já para vocês como e por que a gente tem esse potencial. Um outro índice que eu acho bacana trazer para cá, que é uma das coisas que a gente mais discute hoje em dia, é a questão da competitividade. Existe também um ranking mundial de competitividade digital e aí já estou trazendo um pouquinho mais para o mundo também de transformação digital, que é um dos assuntos que a gente mais comenta hoje em dia. Então é um estudo que aí na questão da nacionalização, de trazer esse entendimento para o Brasil, é a Fundação D. Cabral que faz. Ele está associado à questão da atuação de tecnologias digitais por empresas e aí de diferentes setores. Aqui a gente não está falando só do setor de petróleo e gás, mas aí a gente fala de uma forma geral. em todos os países, onde ele, na verdade, avalia uma série de indicadores. É questão da agilidade empresarial, de capacitação de pessoas, de ameaças e oportunidades. Além também de destacar outros itens que a gente hoje em dia discute muito, que é a questão da presença de mulheres, entre pesquisadores e na questão de tecnologia e inovação. Também fala da produtividade da pesquisa brasileira. Então é um índice que acho que é muito interessante também a gente monitorar e ver como o Brasil pode cada vez mais alavancar melhores posições. E aí na questão não só de a gente ter uma posição interessante nesses rankings, tanto do índice global de inovação, quanto da competitividade digital, mas a gente valorar todo esse bom resultado que a gente pode ter. Esse ranking, então, só trazendo mais alguns pontos, que mais ou menos, pelo que eu já ouvi aqui também nas discussões que a gente teve hoje, acaba caindo um pouquinho. O Libani falou um pouquinho da questão de qualificação de mão de obra. Então, esse índice, por exemplo, apontou a questão da escassez de mão de obra qualificada. A gente está em penúltima posição, quando a gente fala nessa questão de indicador de talentos. A questão também do percentual de graduandos em cursos da famosa STEM, cursos da área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E eu acredito que para esse fórum aqui, isso é muito relevante. Quanto mais pessoas voltadas para essa carreira, para dar áreas exatas, mais importante vai ser, porque a gente vai ter mais mão de obra capacitada. E aí é um ponto importante também, para a gente chamar atenção para as academias, e até mesmo para as empresas. O quanto você investe nos seus funcionários? O quanto você investe num novo profissional que está entrando na sua empresa? O quanto você precisa adequar a ele para poder atender e utilizar as suas ferramentas tecnológicas? E o quanto você investe nesses profissionais, que assim como eu, Roberto, enfim, e todos os outros que falaram aqui, estão sendo capacitados para poder entrar no meio dessa onda, surfar e valorar e extrair valor para a sua atividade. Outro ponto também que eu acho muito interessante, e é uma das questões que a gente vem discutindo dentro do IBP, é a questão de infraestrutura de telecomunicações. Como assim o IBP está discutindo isso? Bom, acredito que vocês estão acompanhando. Esse ano a gente teria o leilão da tecnologia 5G, e as empresas da cadeia de petróleo e gás estão de olhos, sim, nesse assunto, até porque a gente entende que a tecnologia 5G, a internet de quinta geração, ela vai propiciar, vai alavancar, vai ajudar ainda mais a implementação das tecnologias de transformação digital. Então, isso é uma deficiência, é um ponto que chama bastante a atenção da gente, porque a gente vê que nós estamos aí na 49ª posição desse indicador de velocidade de internet, e quarto na velocidade média dos países mais avançados, um quarto, desculpe. Ou seja, a gente precisa atender a essa questão de infraestrutura de telecomunicações, pleitear para que essa tecnologia de 5G seja então implementada de forma eficaz, de forma que todo mundo possa ser beneficiado, e assim a gente consiga extrair ainda mais valor. Bom, beleza, Melissa, você já falou aqui para a gente sobre os setores petróleos e gás, já falou que sim, é importante para o país, a gente tem uma excelente posição na produção, no consumo, temos uma atriz energética ainda assim bem diversificada, estamos nos preparando para a transição energética. Me trouxe aqui índice global de inovação, índice de competitividade, mas e aí, o que isso tem a ver com o impacto da tecnologia e inovação nos setores petróleos e gás? Eu gosto muito de trazer esse gráfico, apesar dele também já não estar tão atualizado assim, já estamos em 2020, a última atualização que eu tenho aqui são dados de 2017, mas ele mostra um histórico. Ele vem meio que desmistificar a questão de que o setor de petróleo e gás, ele não utiliza tecnologia e inovação, ele é um setor tradicional, muito fechado, e sempre quando eu penso nisso, eu lembro do Serguei Bezerra da Gartner, uma das pessoas que eu mais gosto de ouvir nesse aspecto, ontem mesmo estava participando de uma discussão onde ele fez uma palestra e ele chamou atenção para esse fato. A indústria de óleo e gás é sim pulsante e muito utilizadora de tecnologia e inovação. Vamos lá? Em 97, a gente falava da primeira completação inteligente de poço, a gente utilizava a inteligência artificial já, a gente já sabia extrair valor dessas tecnologias que agora, de repente, surgiu como um boom. Então, esse gráfico aqui, apesar de não ter uma atualização para a frente, ele mostra um histórico do quanto tecnologia e inovação é essencial para a indústria. Nós somos, o Brasil, um país relevante nesse assunto, em exploração de águas outras profundas, graças, sim, à discussão tecnológica, a assuntos e investimentos nessa questão. Podemos melhorar? Podemos. A gente tem potencial, a gente tem recurso para fazer isso, mas nós não fazemos feio. A indústria de óleo e gás, ela simplesmente produz também a sua tecnologia para uso interno, ela não exporta, ela não necessariamente leva isso para outros setores. Daí, talvez seja por isso que a gente não tenha tanto essa visão do quanto a tecnologia e inovação é importante para o setor. Tem um outro assunto aqui que eu gosto sempre de trazer, que é como a gente observa que é feito o investimento em tecnologia e inovação no setor. E aí, eu imagino que vocês devem associar, e isso é fato, que esse investimento, assim como qualquer outro investimento que é feito na indústria de aliais, tem um impacto sobre o valor do preço do barril do petróleo. E aí, são três cenários que a Lloyd publicou num radar tecnológico que eles faziam, sobre a questão de inovação, e que mostra bem isso. E se vocês pararem para refletir um pouquinho e lembrar, quando a gente tinha aquele preço super alto do barril de petróleo, acima de 100 dólares, a gente observava que acontecia um investimento, mas muito mais audacioso do setor de petróleo e gás, em tecnologia e inovação disruptiva, em coisas que fariziam e poderiam fazer o diferencial para o setor de uma forma mais audaciosa. Quando a gente vê cenários, que é o que a gente vive atualmente, preços de barril de petróleo não tão interessantes, ou até mesmo flutuantes, a gente vê que a indústria tende a investir em inovação e tecnologia, como qualquer outro setor faria, em tecnologias que possam prover uma melhor eficiência, redução de custos, e aí, óbvio, também um assunto que aí é atemporal, isso vai independente do preço do barril de petróleo ou não, a questão da segurança operacional, como você vai garantir a segurança e a saúde dos seus colaboradores, como também resguardar a questão da sustentabilidade e meio ambiente na indústria, que é outro assunto que vem sendo cada vez mais relevante na indústria. Voltando então também aí para trazer números sobre o setor de petróleo e gás, aqui é um estudo que o IBP fez extraindo valores da ANP, que mostram que nos últimos dois anos, o maior valor em pesquisa, desenvolvimento e inovação da década foi o investimento feito pelo setor de petróleo e gás em PDI no Brasil. A gente tem aí, o setor de petróleo gerou pelo menos 3,4 bilhões de reais em investimentos em PDI, PDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, como está no título, nos últimos dois anos. Nesse período de 2018 e 2019, a parcela majoritária, mais 75% desses investimentos, foi feita pela Petrobras. E aí, se a gente for parar para pensar, nos últimos 21 anos, eu vou explicar porque a gente está fazendo esse cálculo de 21 anos, já foram investidos cerca de 17 bilhões de reais no Brasil. Números atualizados, no primeiro trimestre de 2020, foram feitos 0,67 bilhões de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil, ou seja, mesmo com todo esse contexto da pandemia, a gente teve um investimento considerável no setor. Melissa, de onde vem esse investimento? Por que as empresas investem tanto em PDI no Brasil? Eu acredito que quem está mais por dentro do setor já conheça, mas eu vou só voltar um pouquinho atrás e explicar de onde vem esse investimento. Toda empresa de exploração e produção, quando assina um contrato com a Agência Nacional de Petróleo, seja ele um contrato de concessão, partilha ou sessão onerosa, esse contrato contém uma cláusula. Essa cláusula é chamada cláusula de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Ou seja, uma cláusula que estipula uma obrigação, contratual, para essas empresas, em que, de acordo com a modalidade de contrato e a rodada a qual esse contrato está atribuído, existe um percentual de recursos a ser investido em pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro do Brasil. Então, mais ou menos assim, generalizando o que seria essa cláusula, a empresa de óleo e gás tem um contrato, quando é um contrato de concessão, essa obrigação só é gerada a partir do momento que você tem a participação especial, ou seja, quando você atinge um determinado volume de produção, no contrato de partilha e sessão onerosa, não, é a partir do momento que você tem um contrato já é a participação. e ele estipula que 1% da receita bruta daquele campo ou da produção deve ser investido em PDI no país. E esse investimento, como vocês podem observar na tabela direita, ele veio variando, o IBP faz um trabalho muito forte regulatório, como eu falei ali anteriormente no início e o Roberto também comentou, de discutir com a agência e com as empresas de petróleo e gás a melhor forma de você implementar essa obrigação e também de dar retorno ao país. Então, ao longo do tempo, a gente vê que foi evoluindo de forma que, por exemplo, as empresas desse fórum, hoje, elas já podem ser beneficiadas com um percentual dessa obrigação, desde que isso seja investido em projetos de tecnologia e inovação dentro do Brasil. Então, esses valores que eu falei aqui anteriormente, esses números mágicos de investimento, de 17 bilhões feitos até hoje, eles são realmente interessantes e trata-se de uma grande oportunidade para a gente poder alavancar a indústria de petróleos, nesse contexto. Ou seja, com isso, a gente pode melhorar os índices que eu falei lá no início e trazer, de fato, resultado e progresso para o nosso setor. Só dando uma palhinha, ainda um pouquinho mais do que é esse recurso de PDI, mostrar o potencial que a gente tem para o setor, essa distribuição dos recursos de PDI para a instituição executora do projeto, ela é feita da seguinte maneira, instituições credenciadas, mínimo de 50%, instituições credenciadas, leia-se, universidades, academia, centros de tecnologia e de pesquisa, e existe uma livre destinação que aí inclui empresas petrolíferas, ou seja, a empresa de petróleo, ela pode investir nela mesmo, desde que ela tenha um centro de tecnologia, de pesquisa, em empresas brasileiras ou também em outras instituições credenciadas, e aí sendo limitado até 50%. Todo esse trabalho de reestruturação, trata-se de esforços que a gente vem fazendo ao longo do tempo para poder aumentar a inovação como resultado do projeto de PDI. Até se vocês forem olhar no histórico da cláusula, antes era uma cláusula de PDI, pesquisa e desenvolvimento. Mas a gente vem acompanhando a evolução da indústria e a necessidade de você investir cada vez mais em inovação. E por isso que a gente frisa muito a importância de você fazer a inovação, de você, na verdade, trazer toda essa pesquisa e desenvolvimento para um resultado significante e relevante para a indústria de óleo e gás. Bom, é bacana também reforçar que existe uma questão aqui de que existem dois princípios básicos e inegociáveis quando você vai fazer o desenvolvimento de qualquer projeto de PDI. Um, ele tem que ser ou tem que ter uma atividade de pesquisa e desenvolvimento e inovação. Melissa, como é que eu sei o que é pesquisa e desenvolvimento e inovação? Existem vários manuais que discutem isso, mundo afora, manual de ódito, praticate, mas a agência também ela define no próprio regulamento dela qual é essa definição. E essa atividade de PDI, ela, como eu já disse anteriormente, tem que ser desenvolvida no Brasil. Trata-se de uma cláusula, gente, que foi desenvolvida para poder favorecer também o desenvolvimento desse requisito tão importante que pode fazer realmente a gente ter melhores resultados e uma economia muito mais forte e consolidada. Ele também incentiva projetos com empresas conhecedoras e universidades, aumentando a ênfase da inovação, ou seja, a gente entende o quanto que a universidade é importante no papel de pesquisa e desenvolvimento, principalmente quando a gente fala de pesquisa básica, está ali o cerne da discussão da pesquisa, mas quando a gente fala de inovação a gente também entende a importância da empresa, da empresa ajudar a trazer esse diferencial que ela tem. E existe a possibilidade de utilizar parte dos 50% destinados a instituições credenciadas e empresas brasileiras no caso de projetos conjuntos e instituições credenciadas mais empresas brasileiras. Então, por exemplo, instituições credenciadas, não sei se vocês conhecem, mas existe a Embrapi, que é a empresa brasileira de inovação. Existem vários folos pelo Brasil afora, a Senai Cimatec, a própria UFRJ também tem aqui no Rio de Janeiro. Então, é interessante para as empresas que têm interesse em fazer parte desse contexto da pesquisa e desenvolvimento e inovação no Brasil ficar ligado nesse assunto. Aqui são mais dados, acho sempre bacana trazer informações para vocês, e explicarem um pouquinho desse mundo para a indústria de petróleo e gás. Então, um estudo realizado pelo IBP com a EUI mostra que existe a possibilidade de investir 7,5 bilhões de dólares até 2026. Esses recursos, então, seriam os recursos referentes à obrigação de PDI. É um outro dado relevante nesse contexto de PDI, como eu já falei anteriormente, o setor de petróleo e gás é o setor que mais investe em PDI no Brasil nos últimos dois anos esse setor liderou os investimentos no que diz respeito às empresas brasileiras e aqui tem o leque de oportunidades para as empresas que estão aqui participando junto com a gente, de instituições e unidades de pesquisa e laboratórias que são credenciadas junto à INP e que podem, então, junto com as empresas realizarem projetos de PDI. Aqui, só para contextualizar um pouquinho mais, a gente tem aqui, então, essa estimativa vai convertendo aqueles valores em dólares para reais, expectativa de que até 2026 esses valores da obrigação cheguem até 3 bilhões de reais. É óbvio, a gente hoje vive um contexto de uma pandemia, esses valores podem sofrer alguma diferenciação, mas, de qualquer maneira, fica aqui o alerta de que é um recurso que é obrigatório a ser investido pelas empresas de óleo e reais e que ainda assim existe um considerável valor a ser investido no setor. Bões indicadores e aí também, vamos lá, não vamos só falar de indicadores que, poxa, a gente podia estar melhor como de inovação e competitividade, mas, em 2019, o Brasil foi o terceiro país do mundo na geração de startups com avaliação acima de 1 bilhão de dólares, ou seja, as chamadas unicórnios, acredito que vocês também acompanham essas informações, o contexto de startups, as startups vêm sendo cada vez mais procuradas pelo setor, a gente tem aí a Petrobras alavancando com um projeto junto com o Sebrae de conexões, mas outras empresas como a Shell tem projetos em parceria com a fábrica de startups, Subcisset também tem, SBN, Chora, enfim, a cadeia de petróleo como um todo está de olho nessas empresas também que vem surgindo aí cada vez mais fortes. Fomos o 18º país do mundo nos indicadores de uso de sites e aplicativos para relacionamento com o governo, ou seja, existe um interesse e um movimento em pró da digitalização para a gente realmente adentrar a esse mundo. Somos o 17º país no mundo no uso de robôs e somos o 14º no uso de robôs em pesquisa e desenvolvimento. Em indústria geoligais, a gente observa pelo uso de drones e robôs submarinos que ela realmente demanda bastante a utilização. E nesse contexto da pandemia, então, a gente sabe o quanto eles foram importantes. Quando você teve a necessidade de diminuir o contingente de pessoas nas empresas, enfim, o robô para fazer uma inspeção, ele foi bastante útil nesse sentido. Bom, e aí é só para deixar uma palinha aqui, como que o IBP ajuda e fornece subsídios e contribui para toda essa questão da gestão, do conhecimento, da representatividade da indústria, a gente tem uma pauta muito interessante que é feita por meio da Comissão de Tecnologia e Inovação, comissão da qual eu faço a gestão junto com dois coordenadores, o Ricardo Marquinhos da Total e o Fábio Pires da Shell, e a gente tem essa pauta super interessante, a gente discute aspectos regulatórios, relacionamento com parceiros tecnológicos, aproximação com players no mercado, desenvolvimento tecnológico colaborativo, a gente está de olho no ecossistema inovador e nas startups e também na questão da transformação digital, então o IBP atua muito fortemente nesse contexto, aqui está uma estrutura, não vou perder muito tempo aqui, mas enfim, é só para vocês mostrarem quais são as temáticas que hoje a gente discute, o Roberto inclusive participa junto com a gente do GT de Convergência OATIT, liderado pelo Vitor Venâncio, e é um grupo que está super empolgado, a gente está na discussão dessa jornada ocorrida das empresas de óleo e gás para a questão de Convergência OATIT. E aí eu convido a todos vocês que tiverem interesse em participar junto com a gente também dessa jornada, enfim, procurem a gente, procurem também por meio do Roberto, o Roberto está lá junto com a gente numa parceria, assim como o Libânio falou, da Isa, enfim, da Ismael e de todas as outras instituições, a gente está super ligado e interessado em alavancar a indústria de óleo e gás e aí particularmente quando eu falo da minha área em tecnologia e inovação, provendo cada vez mais a interação dos players no mercado e fazendo com que tudo isso aconteça. Bom, eu agradeço, espero que tenha conseguido explicar um pouquinho da indústria de petróleo e gás para a nossa audiência e, enfim, estou aqui à disposição, quem quiser também depois pode encaminhar perguntas, eu deixei meu e-mail aqui no final, fique à vontade. Obrigada novamente, Roberto, pela oportunidade. Eu até ia pedir para que você falasse sobre o nosso grupo, mas não precisou, ainda bem, você já concediu na sua apresentação, ótimo, é um grupo bastante interessante, nós temos também palestras, assim, de referências à área e, Melissa, quando que é a próxima reunião, até para incentivar o pessoal a entrar em contato e participar efetivamente do grupo, qual que é o próximo agente? A gente não tem a data definida ainda, porque, na verdade, as reuniões são reuniões mensais e, como a gente está nesse primeiro momento, como você bem participou, as duas primeiras reuniões são reuniões que a gente está convidando pessoas que tenham experiência nesse assunto de convergência do AT&T, a gente ainda está um pouquinho flexível com a agenda dos nossos palestrantes, mas, provavelmente, deve ser na primeira quinzena de novembro, então, dá tempo para a galera, quem quiser procurar saber um pouquinho mais, procurar ou você, ou eu, ou o Vitor Venâncio e a gente poder se aprofundar um pouquinho. Quanto mais gente interessada quiser contribuir, né, Roberto, eu acho que a gente tem que realmente trazer força, eu acho que para a gente poder, nesse quesito aqui de discussão de tecnologia e inovação, a colaboração é um dos pontos principais, então, quanto mais gente junto com a gente discutindo e trazendo o que eles têm de bom, sem dúvida, é a melhor coisa. Muito obrigado, Melissa. Obrigada a você, Roberto. Muito bem, vamos ao procedimento, então, ao nosso dia de óleo e gás. Oi, Don, bom ver você novamente, esta semana. Você pode me ouvir? Don, você pode me ouvir? Você... Isso é Don. Don, olá. Oi, Don. Você pode me ouvir? Well? Yes, I can. Okay. Nice to meet you again this week. I think it's the third time. So, it's very important to have you in your Brazil virtual conference 2020. and thanks a lot for accepting our invitation. Well, Libonio from Zmar in his session, he started speaking about OPATH and OPAS. And, of course, I'm looking forward to hear the importance of the forum and the standards that are developing into the forum from you. So, please, you can start sharing your presentation and what's yours? You can share your video if you will. I think I am sharing my video. Is that correct, Roberto? Yes. Yes. Perfect. All right. Hola, todos. As Roberto said, I am going to discuss the Open Process Automation Forum of the OPEN group and, specifically, the Open Process Automation Standard. Someone asked a question, what was OPAS? OPAS is the acronym for the Open Process Automation Standard. And, in this talk, I will share information about the status of the OPAS standard and other work that the OPA forum is doing. For example, standards conformance certification. And, I will also provide some information on industry prototyping projects that are building instances of OPAS conformance systems. So, what is the problem that we're trying to solve? That's the motivation for this work. The problem that we're trying to solve is to reduce the cost of control system upgrades or replacements. We want to enable greater value generation by removing barriers to the insertion of new technology from multiple suppliers. and we would and we would also like to have the capability to have cybersecurity designed in and in an adaptable manner so that our systems can evolve as the cybersecurity threats evolve. And, let me define the scope of open process automation. That's what this chart shows. so what's included in the scope is what we currently call the distributed control system or the DCS including the IO. We're also including the layer of computing that is directly above the distributed control system. so this in the Purdue reference model would be level three sometimes called where you do your manufacturing execution systems. Also included in the scope of open process automation is what we do with programmable logic control devices. So the field instruments and actuators and the communications to the field devices is this is where the scope boundary is and similarly the scope boundary like the business systems or cloud systems is on the other side of the scope boundary. I also want to comment on what end user industries are in scope for open process automation. So it's not only oil and gas it's all of the users of distributed control systems. So that would be electricity generation oil and gas chemicals refining pulp and paper pharmaceuticals mining food and beverage all of the industry vertical sectors that are users of distributed control systems would benefit from what we're doing. So our vision for the solution to the problem that we're trying to solve is to define a standards based open secure and interoperable process automation architecture in contrast to the current products that are of a closed and proprietary nature. So this chart here on the left is a picture of the Purdue reference model. I think anyone working in automation and control will be very familiar with this. What you'll see in summary is it's basically a hardware defined architecture that kind was based on design concepts that were defined in the 1970s. And what we'd like to move from to here is depicted on the right hand side of this chart which is the OPA reference architecture. and what you'll see is a more software defined and flatter architecture that represents more the type of computing and networking technologies representative now in the age of the internet and the types of computer networks that we employ particularly coming from the IT domain. So I want to highlight three characters characteristics of the OPA reference architecture because we'll talk about them later. Number one is the concept of the distributed control node which are these devices here which have the capability of both input output and compute processing. So this is the edge if we can use current nomenclature but these types of devices would also serve as the interface or gateway mechanisms to connect existing equipment or external devices to an instance of an OPA system. The second attribute is this industry standard network technology that we call the OPAS connectivity framework or acronym OCF and this is the networking technology now we show a flat network like this that does not mean that this network would be implemented in an unsegmented manner so either for bandwidth management or for cyber security considerations okay these networks will be implemented with partitions or with security zones and conduits but the point of the reference architecture is to show that this is to be an industry standard means of communicating information among the nodes in the system not proprietary interfaces the third of the three basic characteristics of the OPA reference architecture is this capability here that we call the advanced computing platform what we what these this compute platform is basically will leverage data center high availability data center technologies but this will be the on premise compute capability where an operating company would host its applications that have high availability and low latency requirements and then so then there are the reference architecture also has provisions for secure connections to a company's internal systems as well as connections to the cloud so let me comment on the open process automation forum first so the forum of the open group was started we started operations in November of 2016 at a meeting in San Francisco at present we have about 97 maybe more member organizations you know the list grows constantly included in that list of 97 are 22 operating companies six of the seven major control system vendors DCS vendors and many different hardware software suppliers and systems integrators we are very pleased to have Petrobras SMAR and Radix as active members of the OPA forum so let me talk about the OPAS standard itself and also the way that the open group approaches industry standards so one thing that's unique about the open groups process is they have parallel work streams in the development of a standard everyone thinks about standard as just technical work and there certainly is a lot of that but in addition to the definition of the technical standard what we're working on consistent with the open groups practices is to address the business considerations of what we're doing and so looking at what is important for success whether you're a customer or a supplier in the business ecosystem is an important characteristic and the third parallel activity track is to address standards conformance not to leave it as an afterthought so what I will report on in the next part of my talk is basically what we're doing across all three of these activity fronts now when we designed the OPAS standard in 2017 when we began the work we broke the initial development of the standard up into three phases that mapped to version one version two and version three of the OPA standard so version one addressed interoperability version two addresses configuration portability and what we're going to be working on next with version three is application portability so let me describe the OPAS standard itself with this chart in keeping with the open groups way of approaching standard it is a standard of standards what that means is if there if an existing applicable standard exists we will try to use it and only in the case where there are no suitable standards available would we think about starting a standards development activity from scratch so just to hit some of the highlights in what the subject matter that's addressed in the OPAS standard so part number two these are documents of the standard so part number two addresses cybersecurity and in the spirit of this being a standard of standards we are using we are referencing or calling off against the ISA 62443 standard which also has its roots in ISA 99 part four addresses the communications networking we call it the connectivity framework I highlighted that on the reference architecture chart and the key enabling standard there is OPCUA part five addresses systems management I won't detail my comments on this one now in the interest of time the areas that we're working on most actively right now are in part six these are the ones that address configuration portability and some of the standards that we're referencing in the sub parts of part six involve the use of automation ML as the language for import and exporting of configurations alarm functions are referenced against this ISA standard which is related to ISA 18 Libanio talked quite a bit about the function blocks which are in the reference implementation that we're currently working on is referenced against the field com specification but as the basis for much of the control software that we will deliver with OPA systems we are referencing the IEC 61131 and the newer IEC 61499 standard finally for that distributed control node the DCN device part seven of the OPAS standard which is titled physical platform this is an area where we are going to have to define some standards for things like size weight power connectors and bus technology so this is an overview of the OPAS standard I'm not going to spend a lot of time on this page this is included for the audience as a reference but this is a list of our major publications the first thing that we published in early 2018 was the business guide that basically articulates the value proposition or the business case for action it also expresses what are the key considerations key success factors whether you're a customer whether you're a hardware supplier whether you're a software supplier or whether you're a systems integrator the first version of the OPAS standard was published in January of 2019 in a preliminary form and then we allowed for a six to nine month period to collect comments from industry and then we published the final version of OPAS version one in the third quarter of 2019 in 2019 we also held our first interoperability workshop where 15 companies came together to test early concepts related to the OPA standard particularly with an emphasis on interoperability so earlier this year we published the preliminary version 2.0 and our first publication that articulated the conformance certification policy and all of these hyperlinks will take you to the open groups library site and these are all public domain documents okay so this my next chart here this is there's a lot of meat in my talk here because this is a current status report on what the open process automation forum is working on right now and so this is really about OPAS version 2.1 remember I said the theme for version 2 is configuration portability so I won't so the sub part 6.1 addresses the format for import and export where automation ML is used for that 6.2 defines the data models or the information models that defines the interfaces between software modules and again this is largely an exercise in the use of OPCUA part 6.3 is how one the standards for alarming and again OPCUA is called off extensively here part 6.4 is the subject matter that Labanio talked about earlier today so I'm not going to spend a lot of time here but basically the summary is we're publishing as a reference implementation a standard set of the basic function blocks of an industrial control system and I just want to highlight and express our appreciation to SMAR for the tremendous contributions that they're making to this effort you heard it detailed by Labanio earlier and then the other the final two sub parts of part six basically involves how IEC 61499 and 61131 will be used in the context of an OPAS architecture and just a couple of highlight comments about part seven which is the physical platform what we're working on there are profiles for the distributed control node which involves modular physical units for input output and for compute processing at the bottom edge of the stack and again an important characteristic of this work is how the OPAS connectivity framework specifically OPCUA will be used to connect multiple DCNs in the system so that's a summary of the technical work let me move into the other parts of the OPA forum so the business and the enterprise architecture working groups are focusing right now on promoting industry adoption so I'm very pleased to announce that oh I made a mistake here this is October 28th later this month we're going to hold an OPAS industry adoption workshop this workshop is open to whether you're an end user or a supplier or a systems integrator it is for the benefit of open OPA forum members but it is also open to non forum members as well again this is a mistake it's October 28th at 10 AM Eastern I'll give you more information on how to find out about that in my closing comments the certification working group is starting on the verification and conformance certification processes for what we call wave one wave one will focus on OPAAS part four and part five again part four is the connectivity framework so that will largely involve OPCUA and part five is the systems management part of the standard and the key software where there is a software called Redfish and then looking ahead the technical working group is beginning to define the content for OPAAS version three where the key themes are going to are application portability and also the use of orchestration technology so that's a summary of the OPAAS standard what I'd like to do now is spend a few minutes talking about industry prototypes that are going on I'm going to talk about two specific cases the first one I want to give you an overview of what my company Exxon Mobile is doing so you'll see this is a Gantt chart with a pretty big span of time here because I wanted to give this audience a sense of how far we have come with this idea so what's depicted here is Exxon Mobile has already completed two proof of concept or prototyping projects where we've actually built real systems we have been working with Lockheed Martin as our systems integrator for this work that really got us going so this proof of concept was this was a laboratory system where we basically demonstrated the feasibility of integrating hardware and software components from a multiplicity of suppliers to make a technically viable control system this was a laboratory example we also in March of 2020 we completed our work on what we call a prototype system so this was a prototype of an OPA based system that was used to control an actual process a pilot plant and I will detail this on my next slide and so our key partners through the proof of concept and the prototype with Lockheed Martin as our systems integrator and then we added the wood group to assist us with other systems integration tasks in the prototype where our current focus activity now is on what we call the test bed where this is our staging area to design instance of systems that will be used for field trials in real manufacturing processes and for this work we are now using Yokogawa as our systems integrator and that what this chart also depicts is our plans for a multiplicity of parallel field trials where we are collaborating with other operating companies that are listed here and this collaboration involves the sharing of information regarding how we're able to make an OPAS based system work in practice how good is the standard to provide this service so let me provide some details now on Exxon Mobil's prototype so this chart in the upper so this was a real plant a pilot plant so it was hydrocarbon containing at elevated temperatures and pressures 130 IO here's our systems integrators again just to pick a couple of the so for the DCN devices we used devices from Phoenix Contact and Intel you can see the other suppliers that were used for IO functionality and interfaces to gas chromatographs we used as the OCF the connectivity framework or control network it was an ethernet based network using OPCUA and we specifically used the software development kit from Matricon for the advanced compute platform we used Dell VX rail hardware and hypervisor software for that ACP capability in our proof of concept system we used Wind River titanium controller for that so we were testing multiple ways of delivering the ACP functionality this is a picture of the cabinet that was the entire system and this is basically a picture of the operator station but in summary the results that we learned from the proof of concept was basically to validate that the our quality principles of interoperability interchangeability configuration portability and application portability I don't have time in this talk to go into the details we did publish a paper that we presented at the International Federation of Automatic Control World Congress in June and that paper was published in the proceedings Exxon Mobile is not the only operating company that's building prototypes this chart shows what BASF has done so this is a demonstration unit that BASF takes to trade shows this was first shown at the Nemours General Assembly meeting in October or November of 2019 you can see the number of devices on the demonstrator so the components again Phoenix Contacts PLC Next was used as the DCN OPC UA was used for the control network in this case the advanced compute platform was the HPE hardware with Wind Rivers titanium controller software and the control software they also implemented ABB's 800XA in software as virtual controllers and what BASF demonstrated was a realization of the open process automation standard as well as key Nemours concepts involving module type package and Nemours open architecture so let me wrap up my talk with just this summary here what I'd like you to take away from my remarks is that open process automation is an enabler of the digital transformation and the IT-OT convergence that essentially all of our companies are aspiring to do now it is the mechanism to deliver the value the cost reduction and the cyber security goals that I highlighted when I said what is the problem that we're trying to solve the key to success of this concept is going to be the demand from the customers so we need to reinforce that the end users really want this type of change in the industry and this is a key factor for success and this might be a little bit a complicated idea to translate but I feel that we're currently near an ignition point you know the point where things take off and that ignition point will be seen when the users when the customers the operating companies start to require conformance to the OPAS standard in your bid specs similarly when the suppliers start announcing roadmaps that include OPAS conformant products on them so finally if you'd like to know more and to become an active participant and just to reinforce the message that Libano left if you really want to get ahead of this transformation it's really important to join the OPA forum so Mike Hickey or Roberto you can use as your contacts with the open group and if you'd like to get more general information this hyperlink here will take you to the homepage for the OPA forum on the open group's website so obrigado hi Dan thank you very much for your presentation I have a couple of questions maybe we can do it now the first question is about certification Rafael Zilman is asking about the certification procedure for the DCN and if it's already available or if we already have a roadmap to this right okay so excellent question so the profile for the DCN if you read the OPAS standard the first profile that we have defined for the DCN is DCP 001 you will see that in part seven which we are hoping to publish our schedule to publish version 2.1 is January 2021 but the drafts are well under well into the review period so that's what it is now that that the certification for that profile will be in wave two the second one so we're working on wave one now if if you do want to see what the conformance units and the requirements are you really would need to become a member of the forum to get access to that information now that's just the way it works so so I could comment further but if you want to read the written specification it's important to become a member of the forum I'd be happy to share more information but that in knowing the short time that we have Roberto that's what I'd like to just confirm okay thank you Don the other question we have here is what is the challenges of the engineering team adopting and if is there a learning curve do you mean to create an instance of a system or the work of the standard if I can just yeah let me comment on both of them so you know we my company again working with systems integrators like Lockheed Martin would the suppliers that have given us hardware and software products and now with Yokogawa you know we know at a high level what the component technologies of that define the interfaces in an OPAS standard so OPCUA for example it's very easy to say well just use OPCUA for that data transfer but making it work in practice there's the learning curve making that data communication work in practice with the cyber security characteristics that involve the use of certificates and authentication of the message packets so there's a learning curve there that the companies have to go through so that's a comment on creating instances of the system I would say in the standard you know the creation I've been doing standards work for a couple of decades now you know it's easy it's easy to map out the broad outline but there's a lot of detail work involved in defining those interfaces and being specific about okay have we defined that standard in a way that it will achieve its desired effect for things like interoperability is it so loose that it's not a useful standard because there's too many variations in implementation that's one risk on one side a risk on the other side is you make that standard so tight that it inhibits innovation so the real wisdom is in finding what that optimum point is between being too loose and too tight okay just a quick one the last one is would you say that obsolescence is the main target to be addressed with yeah no that's a very good question so I can tell you yeah go ahead Roberto I'm sorry I didn't mean to cut you off no problem no problem so would you say that obsolescence is the main target of the OPAS and is there other worth mentioning as important as obsolescence yeah no it's it's not the only target and I can tell you so I'll speak on from from the perspective of Exxon mobile right now so we we are looking at places to start using the OPA standard and systems built against the OPA standard both in replacement opportunities as well as new facilities construction so it's not it's not only about replacement what we're really trying to do is to achieve those objectives that I said how do we enable more business value by reducing barriers to innovation and the reduction in cost on the replacement comes from the fact that you'll be able to replace modular pieces of a system when that piece becomes obsolescent or there's a better solution to that function so that's the business context and that's the business problem that we're trying to solve okay that's great don thank you very much for being here today and take care thank you thank you pessoal dando prosseguimento eu vou passar um vídeo de um outro patrocinador nosso que é a mega e logo em seguida eu falo com com o Ítalo que é o próximo palestrante da Petrobras bom ver que o Luciano Boto aqui da Smart também está presente bem vindo Luciano um abraço vamos seguir em frente então passar do nosso vídeo o 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu só cortar a sua câmera aqui. Dando prosseguimento, então, à nossa palestra, ao nosso evento, eu vou chamar o Ítalo da Petrobras. Deixa eu só fazer um setup aqui. O Ítalo, ele é coordenador de engenharia digital e vai passar uma mensagem da Petrobras para nós em sua palestra. Ítalo, por favor, pode compartilhar a sua tela e iniciar o seu vídeo, se você quiser. Bom dia a todos. Bom dia, Roberto. O vídeo eu não estou conseguindo inicializar. Eu acho que você precisa me dar alguma permissão. Enquanto isso, eu vou colocando aqui a minha tela. Pronto, eu acho que eu consegui a permissão de você. Está aí? Acho que agora sim. Isso, perfeito. Fica a vontade de iniciar a sua palestra. Perfeito. Então, obrigado novamente, Roberto. Obrigado ao convite seu e do Open Group de estar aqui apresentando hoje. Fico muito feliz de estar participando aqui do evento. As palestras até agora foram todas excelentes. E como o Roberto já me apresentou, eu sou da Petrobras. Eu estou há sete anos trabalhando na área de projetos de sistema de superfície da Petrobras. E há alguns anos eu comecei a trabalhar nessa área de engenharia digital. Algumas empresas também conhecem como a área de automação de projetos. Mas, essencialmente, é a área que desenvolve as aplicações de engenharia, que automatiza as etapas de elaboração de projeto, que mantém os bancos de dados das nossas ferramentas e também define contratualmente os requisitos que a gente coloca nas nossas especificações. De quais informações a gente quer receber. E hoje eu gostaria de compartilhar um pouco do que a gente vem observando em termos dos nossos desafios do dia a dia, para tentar, os desafios relacionados à padronização de dados de engenharia, para tentar ajudar na construção dessa imagem de quais os nossos problemas, de que forma que o mercado e que a indústria pode ajudar nesses problemas. Então, primeiramente, eu gosto muito dessa imagem, porque ela é uma imagem que mostra a escala da nossa indústria. E quando a gente pensa no caminho que o dado percorre, desde os primeiros levantamentos sísmicos, passando pelas definições dos modelos de reservatório, modelos de elevação e escoamento, até o projeto de construção de postos marítimos, sistemas submarinos, até, de fato, chegar na nossa plataforma. A quantidade de pessoas e de áreas envolvidas e o volume de dados que está por trás da definição de todo esse ativo. E quando a gente olha para os trabalhos extremamente relevantes que o Open Group tem feito, a gente percebe, como já foram muitos citados aqui hoje, o principal, talvez, o SDU, falando aí dos dados de subsperfície, com essa perspectiva de estender para outros universos também. E o outro padrão que foi muito bem apresentado, o padrão do OPA, voltado para automação industrial, que também é um padrão relevante que está sendo discutido. Mas eu queria, antes da gente continuar essa discussão, convidar vocês para embarcarem comigo, dentro desse contexto de trabalho remoto, embarcarem comigo numa plataforma para vocês verem um pouco do que vocês têm ao redor de vocês. E quando a gente vê uma plataforma, peço que vocês percebam o que vocês veem ao redor. Então, a gente tem aí muitas estruturas, equipamentos, tubulações, válvulas, mas basicamente tudo isso que a gente está vendo faz parte de um ativo físico. E a gente precisa de dados por trás desse ativo físico para descrever corretamente ele. E isso passa pelas folhas de dados, pelas especificações de cada um desses componentes. Quando a gente fala do fórum de automação, o que a gente percebe é que a gente está num nível de abstração acima desse ativo físico. Porque na prática o que a gente está descrevendo é o processo químico que acontece nessa planta uma vez que ela entra em operação. Mas até chegar nesse ponto da vida dessa unidade, a gente ainda tem as fases de projeto, de construção e montagem, e mesmo durante a operação, a gente precisa de dados para corretamente descrever esse ativo. E aqui voltando para o nosso universo, com o OPAF e com o SDU, na prática o que a indústria vem buscando é cada vez mais tentar descrever esse ativo digital, os digital twins, não só da plataforma, mas de todo esse campo, de todo esse ativo. E o que parece que falta nessa discussão, e o Johan Krabber já trouxe um pouco isso, é algo para conectar esses dois mundos. Será que não está faltando algum padrão de dados aberto no meio do caminho para descrever esse ativo físico, que é a plataforma? Então, vou deixar vocês com esse pensamento, vou voltar um pouquinho para falar um pouco da nossa área de engenharia digital aqui na Petrobras. Então, basicamente, a gente é uma área que suporta as disciplinas técnicas no uso de dados, então, por exemplo, como que elas podem pensar desde o início do projeto, na questão de como que os dados que a gente tem na exposição podem estar suportando a construtibilidade lá na frente. A gente também desenvolve muitos sistemas de verificação para garantir que os nossos dados tenham qualidade, tenham consistência e estejam sempre íntegros. A gente monta os ambientes, tanto o ambiente 2D quanto 3D, que é basicamente o local onde as disciplinas técnicas vão preencher, onde elas vão armazenar as informações do projeto. A gente também suporta muitas disciplinas, principalmente, isso foi um pouco falado aqui, mudança da mentalidade em termos de como elaborar um projeto, então, até que ponto a gente pode fazer com que os nossos padrões, os nossos requisitos sejam mais apropriados para que as máquinas possam interpretar e possam fazer verificações em cima disso, ou seja, de certa forma, como que os nossos projetos podem se tornar mais centrados em dados. E mais recentemente, um grande aprendizado que a gente teve também, até dos projetos recentes, foi na definição, não só de onde armazenar as informações, mas quais informações deveriam ser armazenadas em todos os nossos bancos de dados. Esse é um padrão interno nosso que a gente desenvolveu recentemente, justamente pela ausência de um padrão internacional, um padrão de mercado, que descrevesse esse conteúdo de informação. E eu vou mostrar um pouco de por que a gente teve essa necessidade e que tipo de problema que acontece quando a gente não tem isso bem definido. Então, mostrando aqui um pouco de como são os bancos de dados de um projeto de engenharia, a gente tem tipicamente uma parte não estruturada em informação, e aí estamos falando de documentos, cronograma e regras de estagueamento, e a gente tem uma parte estruturada em catálogo de tubulação, dados de instrumentação, dados de processo e os mais conhecidos, modelos 3D. Mas quando a gente faz a construção de um ativo, a gente normalmente faz essa construção pensando no ativo físico, e não no ativo virtual, nem com toda razão, o que a gente quer entregar no final é a plataforma operando. E quando a gente adequa os nossos contratos para a construção desse ativo, muitas vezes a gente faz algumas quebras de escopo que podem gerar problemas para o nosso ativo virtual. A mais comum delas, e que com certeza outras empresas conhecem, já viveram isso, é por exemplo, entender que existem APCistas que têm um escopo mais focado em projetos de top sites e outras mais focadas em casco. E a partir do momento que você não define uma padronização de quais dados você quer receber e como você quer receber esses dados, cada empresa vai adotar a padronização interna que ela possui, e você vai ter uma diferenciação aqui nos bancos e nas informações que você vai receber de cada um desses contratos. Esse problema pode ser ainda maior se a gente considerar que muitas vezes dentro do escopo de top site ainda pode ter uma necessidade de quebrar esse contrato em função de pacotes. Cada pacote é contemplando alguns módulos. E a realidade que você pode ter são bancos ainda mais pulverizados, sem padronização entre si, sem conter as mesmas informações, ou ainda que tenham as mesmas informações elas armazenadas em locais diferentes. E se essa fotografia já está gerando um pouco de ansiedade para quem está vendo isso, entenda que isso aqui é uma fotografia de um único projeto. Na prática, a gente pode ter diversas unidades sendo construídas em paralelo, cada uma com esse universo, se a gente não tiver essa padronização bem definida. E aí fica fácil perceber que a gente não consegue evoluir na discussão de aplicação de tecnologias, evoluir na discussão da transformação digital, porque com essa fotografia, grande parte do nosso trabalho está o quê? Voltado para integrar essas informações, cruzar informações e comparar esses diferentes projetos, gerar relatórios que contenham informações desses múltiplos bancos, porque uma lista de linhas, por exemplo, vai estar pulverizada entre esses vários pacotes e escopos. E aí vendo essa fotografia, às vezes quando eu participo dos eventos da indústria, eventos de fornecedores, eu me pergunto se todo mundo está vendo essa fotografia e se a indústria, de fato, está olhando para os problemas certos. Porque o que a gente percebe é que a indústria, a gente vê discussões em torno de ainda não temos um digital twin completo no nosso ativo, ainda não usamos técnicas de machine learning para prever como vai ser o comportamento dos nossos ativos, ou não usamos analytics para tirar insights de como a nossa unidade está operando. Só que é muito difícil aplicar essas tecnologias mais de ponta sem a gente organizar o que está por trás, o que está por baixo aí da linha d'água, organizar esse nosso mundo de dados para, de fato, habilitar o uso dessas tecnologias. E os problemas reais que a gente vive no dia a dia são problemas de integração, eu ainda não vou mostrar mais à frente, mas a gente tem diversas ferramentas que são usadas no projeto de engenharia, não só aquelas de banco de dados que eu comentei. Ainda que a gente tenha ferramentas de um mesmo fornecedor, muitas vezes a gente não tem integração entre essas mesmas ferramentas. A gente continua produzindo dados de forma não estruturada, muitas vezes porque não existem ferramentas comerciais que atendam a uma determinada necessidade. Na ausência dessas ferramentas, a gente acaba também utilizando, desenvolvendo sistemas que vão ficando aí, virando sistemas legados, que muitas vezes foram criados por um propósito único de atender aquela necessidade específica sem se preocupar no futuro em como que aquilo ia integrar com outras aplicações e como que o dado ia fluir entre esses sistemas durante a elaboração de um projeto. Um outro problema que a gente tem muito grave é que os projetos de engenharia, tradicionalmente, eles seguem o PMBOK, então a gestão tradicional de projetos ela é muito voltada para a entrega de documentos, então você mede o avanço de um projeto com a entrega de documentos, então, por exemplo, se você tem a entrega de um fluxograma de engenharia, ainda que ele não tenha as informações completamente preenchidas por trás dele de pressão, temperatura, tagueamento, isso é considerado uma entrega, isso acaba direcionando o esforço muitas vezes na direção errada. A gente também tem claramente problemas de governança de dados, justamente por ter esses múltiplos bancos, algumas informações vão aparecer várias vezes e de forma inconsistente entre esses bancos, então por isso a gente precisa daquele sistema de verificação que eu falei lá atrás e dessa atuação no momento atual, no contexto atual. E também que o projeto de engenharia ele é um projeto muito baseado em conhecimento tácito, poucos atributos são baseados em regras e ainda se tem essa mentalidade de que a máquina não pode substituir um bom trabalho de engenharia e falando um pouco dessa mentalidade, meio que ela permeia todos esses pontos que eu falei anteriormente porque a mentalidade de desconfiar dos dados, de desconfiar das informações que estão sendo recebidas, que estão sendo trocadas entre empresas, entre empregados de uma mesma empresa fortalece essa cultura de continuar colocando informação em documentos de forma não estruturada porque para quem não entende como o funcionamento desses sistemas a única garantia que existe de que você na visão dessas pessoas a única garantia que existe de você ter a informação garantir que aquela informação não vai ser modificada não vai ser alterada é imprimindo um documento e colocando ele debaixo do braço ou seja, isso acaba gerando todos esses comportamentos e também gerando vários dos problemas que a gente observa hoje na indústria. E falando um pouquinho sobre as ferramentas que a gente usa na fase de projeto aquela fotografia que eu mostrei dos bancos de dados eventualmente pulverizados devido aos escopos isso faz parte da parte estruturada e organizada do nosso projeto que são as ferramentas CAI as ferramentas de Computer Aided Engineering que são as ferramentas tipicamente de modelagem 2D e 3D. Antes disso a gente tem toda uma etapa do projeto importante com volume grande de dados que fluem de forma não estruturada então a gente tem os dados do campo que são entregues muitas vezes em formato PDF em arquivos de documento a gente tem os arquivos de simulação as ferramentas de simulação que tem os seus formatos típicos de exportação dessa informação a gente tem ferramentas de dimensionamento ferramentas de gestão da construção e montagem lá na fase 4 e quando a gente olha para essa fotografia a gente percebe que grande parte do nosso esforço como engenharia digital vai ser fazer essa informação fluir entre essas várias aplicações desenvolver essas integrações e elas acabam ficando muito dependentes do próprio owner fazer esse desenvolvimento fazer essa integração no máximo com a parceria do seu parceiro de software porque quem conhece esse universo entende como é que funcionam esses bancos de dados ou esses formatos nativos que são exportados e isso se estende não só para essas ferramentas mais de engenharia mas também para as ferramentas de gestão de projetos de controle de projetos como cronograma custos e risco e de fato para a gente contornar esse problema o framework que o Open Group se propõe a trabalhar como já fez no OSTU como faz no OPAF de ter um modelo de dados que seja padronizado e aberto parece um modelo mais adequado justamente separando essa camada de dados das aplicações que trabalham esses dados e vejam que eu frezei aqui a palavra Open não foi simplesmente para ganhar crédito porque eu estou aqui participando do evento do Open Group mas de fato lembrando o que a Melissa falou anteriormente a gente quer justamente que existe um ambiente de inovação em torno desse trabalho que é feito que não seja somente os owners e os seus fornecedores de software que possam desenvolver aplicações a gente quer ter universidades startups até parcerias entre owners ou outros fornecedores de software desenvolvendo aplicações que consumam os nossos dados e agreguem nesse trabalho que é desenvolvido não caindo toda essa carga de fazer a informação fluir exclusivamente para os owners como é feito hoje e para isso de fato o caminho parece ser essa separação da camada de aplicação da camada de dados mas assim como nesse e em outros eventos a gente vê que as discussões estão evoluindo a indústria está ficando mais madura nesse aspecto e as discussões estão cada vez mais ficando em torno de quais deixando de ser na verdade deixando de ser em torno de quais informações a gente troca o que não falta é padrão de engenharia descrevendo como é que você descreve um permutador de calor e quais propriedades ele precisa ter e isso a indústria já conhece muito bem e se enfocando mais em como a gente vai trocar essa informação como essa informação vai ser utilizada nas etapas mais adiante então para ilustrar um pouco melhor isso então esse o que a gente troca aqui eu estou falando do conteúdo então por exemplo a gente pega pegando o exemplo que eu dei anteriormente se a gente tem um equipamento que é um equipamento de processo do tipo trocador de calor casca e tubo ele tem uma propriedade que é o material do tubo esse material vai ser um aço inoxidável isso a indústria já conhece já faz bem já tem muitos padrões que vão apoiar a definição desse conteúdo o que a gente precisa evoluir nessa discussão agora é começar por exemplo a discussão de hierarquia quando eu modelo por exemplo um suporte de tubulação será que é melhor modelar esse suporte dentro da hierarquia de tubulação ou dentro da hierarquia de estruturas que é como ele vai ser fabricado e vai ser construído como é que esse dado vai ser utilizado depois da construção e montagem ou até mesmo durante a operação para a gente definir a melhor forma da gente organizar esses atributos uma outra discussão em torno dos modelos de dados então como que essas como que esses atributos se relacionam entre si quais que são as chaves primárias que vão conectar eles e talvez quando eu falei chave primária muitas pessoas tenham pensado em torno do TAG que é muito conhecido como uma chave primária de engenharia mas entre empresas de oligais a gente vê definições diferentes para TAG em diferentes momentos do projeto e até mesmo dentro da própria empresa e talvez o último aspecto que mais vai diferenciar esse modelo de dados que o Johan Johan Kreber se chamou de EDP Engineering Data Platform o que mais vai diferenciar o EDP dos outros dois modelos do modelo do OPAF e do modelo do SDU é que diferente desses outros fóruns as informações elas não são coletadas por sistemas por sensores essas informações são escritas por pessoas você tem uma equipe de desenvolvedores de engenheiros e projetistas que vão estar lá sentados na frente de um computador entrando e alimentando esses sistemas e essas pessoas são sujeitas a interpretar errado o que um atributo quer dizer porque não tem uma definição clara em torno dele de simplesmente preencher a informação de forma equivocada ou de não voltar e retroalimentar quando você tem uma mudança de projeto então isso gera desafios eu não diria que maiores mas desafios diferentes em relação aos que já estão sendo conduzidos aí muito bem pelo Open Group e falando um pouco sobre o que a gente já tem em andamento na indústria além desses dois que esses dois fóruns Open Group que eu já citei a gente tem outras duas iniciativas importantes sendo lideradas pela IOGP que é a Organização Internacional dos Produtores de Óleo e Gás através do GIP33 que padroniza as folhas de dados dos equipamentos e também através do CIFUS que é uma padronização de handover de informações entre a operadora entre o IPCista de volta para a operadora ao final do projeto mas só esses padrões não abordam todos os aspectos que precisam ser atacados quando a gente vai falar desse universo de dados de engenharia um deles esse gráfico que é muito conhecido são as trocas de informação entre as fases de projeto não só ali no final do projeto quando vem para a operação definir os dados e trocar os dados entre fases de conceitual básico feed e depois para a construção e montagem e acabar com esse conceito de que a cada fase a gente perde informações porque a gente não consegue passar a totalidade são sistemas diferentes são equipes diferentes e muitas vezes você trunca toda aquela informação que foi gerada num arquivo ou alguns arquivos para passá-la adiante isso também precisa ser abordado dentro desse fórum além disso tem os próprios as trocas de dados entre os silos da empresa então como eu mostrei lá atrás olhando para o total do ativo e a quantidade de disciplinas envolvidas no desenvolvimento de um ativo daquele porte a gente tem aí reservatório poço subarina superfície até chegando na operação essas áreas será que elas trocam informações da forma mais eficiente então como é que a gente poderia por exemplo ver como que uma medição numa pressão de entrada de uma bomba ali no meio do sistema de superfície pode eventualmente estar impactando a produção de um reservatório aparentemente podem ser atributos que não tem uma correlação lógica entre eles mas se a gente tivesse como conectar esses dados a gente poderia descobrir tendências entre eles e hoje a gente não pode porque cada uma dessas informações está dividida entre os seus vários cilos e é preciso conectar esses universos com essa trindade que se formaria com o que já é abordado pelo SDU com esse novo fórum ou estendendo o escopo do SDU como foi falado pelo Johan e também passando essas informações aí lá na frente para o PAF e por último também acabar com essa ideia de que a gente vai perder informações quando a gente troca elas entre aplicações hoje como as aplicações são aplicações de nicho voltadas para a finalidade específica quando a gente vai migrar a informação a gente fica limitado ao volume de informações que a ferramenta lá na frente vai receber então o exemplo clássico disso é quando a gente faz uma simulação de processo às vezes a gente simula 10, 20 casos diferentes justamente porque cada um desses casos vai ter uma condição diferente máxima água máximo óleo e quando a gente vai para modelar o fluxograma de engenharia e descrever como é que vai ser aquele processo a gente só consegue levar o conjunto de informações de alguns desses dados a gente não consegue levar a totalidade porque as ferramentas tipicamente usadas lá na frente não comportam esses cenários então eu espero que eu encerro aqui minha apresentação eu espero que eu tenha conseguido passar uma imagem para vocês de como que funciona o nosso universo quais os problemas que a gente tem quando a gente fala de dados de superfície dados de engenharia agradeço novamente pela vocês terem assistido a apresentação pelo convite do Open Group e fico tanto à disposição para perguntas como aqui ficam minhas informações de contato para quem quiser conversar um pouco mais a respeito disso posteriormente obrigado novamente devolvo a palavra para você Alberto muito obrigado Italo perfeito sempre agrega muito valor para as palestras da Petrobras sua do Pedro enfim eu acho que existe um grande reconhecimento interno da importância da participação da Petrobras junto ao Open Group nos fóruns enfim eu agradeço bastante eu acho que nós recebemos algumas perguntas por e-mail mas eu encaminho para você para a Resposta futuro que a gente está um pouquinho no schedule aqui do nosso evento em cima tá ok? muito obrigado pessoal eu vou passar mais um vídeo do de um patrocinador nosso também que é a Software AG e depois do nosso vídeo a gente continua as apresentações ok? só um minuto e aí a gente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, eu chamo o Borges e o Mandolese para a apresentação. Borges, por favor, fique à vontade em compartilhar a sua tela, ok? Um minutinho, eu acho que você está mudo. Ok, está me ouvindo? Agora estou ouvindo, estou ouvindo, sim. Realmente, eu queria agradecer a oportunidade que nos foi dada pelo Open Group e eu vou começar a minha apresentação, na verdade, apresentando o chefe, o Mandolese, que vai fazer do nosso slot e o slot vai iniciar. O Mandolese, ele é engenheiro eletricista, é graduado pela Universidade Federal de Itajubá em 92, é pós-graduado em gestão de negócios pela Universidade de São Francisco em 2006. Tem mais de 25 anos de experiência na área de automação industrial e redes industriais. Tenho trabalhado em empresas como General Electric e Sigma Automation, nas áreas de suporte, técnico, treinamento, gestão de projetos, IT. Carlos Mandolese é também o presidente eleito da ISA para o mandato 2021-2022, que é uma entidade global, sem fins lucrativos, como o Roberto já falou, foi fundada em 1945. A gente está comemorando 75 anos nesse ano. Então, eu... Mandolese, está com você, então. Passa a palavra o Carlos Mandolese. Obrigado, Miguel. Eu gostaria de agradecer ao Open Group e ao Miguel pelo convite de participar desse evento. Eu assisti a uma parte das apresentações bem interessante. Acho que essa discussão é bem importante para o nosso mercado. Deixa eu só compartilhar minha apresentação. Ok, Mandolese, estamos vendo sua apresentação. Perfeito. Então, minha apresentação de hoje vai ser sobre um conceito de digital engineer, que a ISA está trabalhando. Como já foi falado, provavelmente, nas outras apresentações, a gente está sofrendo uma mudança bem grande no mundo. Ela é cada vez mais rápida, como diz uma pessoa, e ela nunca vai ser tão lenta como é hoje. Então, os negócios estão cada vez sob mais pressão, toda essa crise geopolítica, Estados Unidos e Brasil impactando o mundo como um todo, acelerando a competição. Os negócios são cada vez mais globais, existem muitas tecnologias disponíveis. A cada dia, a gente vê novas tecnologias sendo lançadas. Durante as apresentações de hoje, nós vimos vários casos, vários padrões novos, tecnologias novas, tecnologias abertas. Cada vez mais as empresas precisam, os profissionais são requisitados a reimaginar o futuro dos negócios, o futuro da manufatura ou do processo. E a transformação digital é crítica para essa sobrevivência e para o crescimento dos negócios. Eu acho que você precisa iniciar o slideshow. Ele está aparecendo dois slides, não está full screen, entendeu? Ela é errada. Bom, de qualquer forma, pode usar dessa forma, é que fica com dois slides, fica o atual e o próximo. Sim. Mas, fica à vontade. Vamos ver agora. Agora, agora você está com a tela cheia. Perfeito, obrigado. Como que a gente gera valor e mantém esse valor dos negócios? Quais tecnologias eu devo implementar? Tem muitas aí disponíveis. Como é que eu tenho benefícios de todos esses instrumentos inteligentes que eu estou instalando na planta? Muitas vezes eu continuo só lendo a variável de processo. E não me beneficio de todos aqueles diagnósticos e parâmetros que o instrumento oferece. Como é que eu uso todos esses dados que eu estou coletando, né? Muitas empresas têm historiadores que estão armazenando lá terabytes de dados, mas o que eles estão fazendo com isso? Como que eu gerencio tudo isso? Toda essa quantidade de informação, de processo e segurança dos equipamentos? Para agravar isso ainda mais, nós tivemos esse ano a pandemia do Covid, né? Impactando o mundo inteiro, né? Todas as empresas. Todos os desafios aí do trabalho remoto. Como é que eu volto, né? Como é que eu, passando essa pandemia, como é que eu me adapto a esse novo normal, né? Não é uma tarefa fácil. Então, o Covid está ajudando a acelerar ainda mais esse processo, né? A gente tem todas essas iniciativas, toda essa discussão sobre a quarta revolução industrial, a indústria 4.0, né? E já está se falando da próxima aí, né? Indústria 5.0, que é uma humanização da indústria 4.0. Então, a gente tem, como nós já vimos aí, muitas tecnologias. Cloud, Edge, IoT, Digital Twins, AI, Machine Learning, realidade virtual aumentada, 5G. Tudo isso está disponível, né? E isso traz um outro desafio, que é o desafio do Cyber Security, né? Cada vez mais a gente vê aí ataques. Tivemos aí uma notícia recente aí do Brasil. O Covid também ajudou a acelerar ainda mais esse risco, né? As empresas estão vendo cada vez mais o número de ataques crescendo. O Brasil é conhecido como um dos que mais sofrem ataques no mundo todo. A gente tem essa discussão, é grande, sobre a convergência, né? Sobre IT e IoT, se essa convergência deve existir ou não, se esse termo é o melhor de todos, né? A gente tem grandes diferenças entre IT e IoT, né? Entre o conhecimento dos profissionais, o entendimento desses ambientes, né? Existe também um conflito entre a estratégia de um negócio e a tecnologia, né? A estratégia deve ser ditada pelo negócio, né? E não pela tecnologia, né? Não é só porque foi lançado uma indústria 4.0 ou é uma indústria ou internet que o negócio precisa ter. Você precisa ver se essa tecnologia nova vai resolver um problema do seu negócio, vai criar uma vantagem para o seu negócio, né? Não é simplesmente pelo modismo que eu devo adotar uma nova tecnologia. Aí será que a transformação digital é a solução para todos esses problemas, né? Todos esses pontos que a gente comentou antes geram uma série de desafios para o profissional, né? E na verdade, muitas empresas hoje, quando falam de transformação digital, estão pensando muito mais na tecnologia e estão esquecendo das pessoas, né? Na verdade, a transformação, ela acontece com as pessoas. O digital é você fazer essa transformação usando processos ou ferramentas digitais, né? Mas a real transformação, ela envolve pessoas. E ela é crítica para o sucesso de qualquer iniciativa. Então, se você não pensa nessas pessoas, você pode investir milhões em um projeto de transformação digital e no final ele vai falhar, ele não vai trazer os benefícios que eram esperados, né? Então, falando dessas pessoas, né? A gente tem, por exemplo, profissionais sêniores ou profissionais experientes no mercado. Todas as empresas têm, eles têm muito conhecimento da planta, muito conhecimento do processo, mas em alguns casos, né? Devido à formação deles, né? Eles foram formados, eles estiveram na faculdade, eles estudaram numa época onde, anterior a toda essa tecnologia, eles não se sentem muito confortáveis com essas tecnologias, com o desenvolvimento da TI. E essa força de trabalho também, ela está envelhecendo, né? E muitos estão se aposentando, né? Então, é um desafio. A gente tem uma perda de conhecimento, né? Porque conhecimento vai embora com essas pessoas. Por outro lado, a gente tem um outro tipo de pessoa, né? Que, em alguns casos, é chamado de nativo digital. Quem são os nativos digitais? Em muitos casos, são os nossos filhos ou os nossos netos, né? São pessoas jovens que, eles nasceram já nesse mundo digital. Eles nasceram segurando um celular, eles nasceram usando um tablet, jogando. E é natural para eles, eles acham muito estranho o mundo antigo. Eles desconhecem completamente aquela famosa imagem de mostrar um telefone com disco ou uma máquina de escrever, né? Eles acham aquilo a coisa mais estranha do mundo. Então, esse nativo digital, ele está também envelhecendo hoje. Está indo para a faculdade e eles estão se tornando os novos profissionais. Eles são nativos digitais. Então, eles têm todo esse conhecimento sobre TI. Mas eles têm uma falta de conhecimento das nossas plantas, dos dispositivos de campo, dos nossos processos, né? Então, eles têm uma vantagem, que é o conhecimento nativo de TI. Mas eles têm uma falta desse conhecimento. Para qualquer iniciativa digital num negócio, né? E isso é muito crítico, né? Então, como que a gente pode ajudar a transição, a migração desses engenheiros tradicionais num mundo digital? Hoje, os profissionais, né? Eles precisam... As empresas estão buscando engenheiros que eles saibam física, saibam matemática, saibam muito das matérias de engenharia para poder projetar e manter os nossos processos, né? Essas mesmas pessoas, eles precisam entender o potencial da tecnologia de informação. Como tirar benefício disso. Então, eles não podem ter medo ou receio, né? De como usar essas tecnologias digitais para melhorar os nossos processos. E essas pessoas também são cada vez mais requisitadas para entenderem o negócio. Não o seu trabalho, por exemplo, no departamento de engenharia. Eu preciso entender o negócio. Ou o seu trabalho num departamento de TI. Eu preciso entender o negócio, né? Eles precisam entender os objetivos do negócio e como que eles podem ajudar a empresa a atingir. Então, o seu trabalho numa área de óleo e gás, eu preciso entender de óleo e gás, né? Eu não posso ter uma visão simplista de só pensar no que eu aprendi sobre engenharia ou só pensar no que eu conheço de TI. Muitas vezes, decisões na engenharia, decisões na TI impactam os negócios. Então, daí surgiu um conceito, que não é um conceito da ISA, né? É um conceito de digital engineer. Ele é um profissional com conhecimento para usar a ciência e engenharia e também as tecnologias digitais para habilitar melhorias nos processos que resultem em melhoria na performance das operações desses negócios. Então, ele seria um engenheiro que alia os dois mundos. Conhecimento clássico de engenharia com conhecimento dessas novas tecnologias emergentes. Como é que a gente pode desenvolver esse engenheiro digital, né? Isso depende da experiência dele, né? Como a gente viu antes, a gente tem engenheiros experientes e a gente tem também os jovens profissionais que estão se formando aí, indo para o mercado de trabalho. Então, como eu transformo um engenheiro experiente aí, né? Um engenheiro digital. O engenheiro experiente, ele tem todo aquele conhecimento prático, conhecimento da planta, conhecimento de processos, instrumentação, controle. Então, uma dessas maneiras é oferecer cursos ou certificações nessas tecnologias novas aí da indústria 4.0 para ajudá-lo nessa transição, fazer essa ponte, né? Para que ele venha a se tornar um engenheiro digital. A gente tem um segundo perfil, que é o perfil do jovem profissional, né? Então, como nós falamos, ele é um digital nativo, ele entra na faculdade, né? Ou num curso técnico, ele estuda as matérias lá da faculdade. Em geral, nas faculdades hoje, né? Eles trabalham muito com o computador, né? Ele é um nativo digital. E eles têm pouca experiência prática, né? Então, esse novo profissional que vai para uma faculdade de engenharia, ele pode ser um bom candidato para ser um engenheiro digital. Mas ele não é um engenheiro digital ainda. Porque falta toda essa experiência prática, né? Então, a gente precisa fornecer essa experiência prática para ele, seja na empresa ou seja através de treinamentos das tecnologias tradicionais. Ou seja, ele precisa entender... Não adianta ele saber o que é um digital twin se ele não entende sobre sensores, se ele não entende sobre válvulas, se ele não entende sobre o processo. Então, a gente precisa adicionar isso. Então, a gente tem dois caminhos, né? Um caminho que é fornecer o conhecimento digital para quem não tem e fornecer o conhecimento de processo, de campo, para o engenheiro que tem o conhecimento digital, né? E aí ele vai poder se tornar um engenheiro digital. Como que a ISA pode ajudar essas empresas, né? Em fazer essa transição dos seus engenheiros? Porque isso é crítico, né? Todos aqueles desafios que nós vemos no começo, se você não tiver um profissional que entenda a área digital, você não vai conseguir responder a todos aqueles desafios que a gente viu no começo. A ISA, né? Ela é o lar aí da automação, né? Como foi mencionado no começo, ela é uma entidade sem fins lucrativos, né? Ela tem perto de 40 mil membros profissionais no mundo. Esses membros estão divididos em 135 sessões ou capítulos, né? São regionais, né? Da ISA. A gente tem várias aqui no Brasil, na América Latina. Então, a gente está em 44 países. E além desses membros, a ISA atende a toda a comunidade de automação, né? Então, ela tem aí mais de 350 mil clientes. Esses clientes, eles consomem conteúdo gerado pela ISA, eles atendem treinamentos dados pela ISA, eles compram livros da ISA, eles recebem revistas da ISA. Então, a ISA, como entidade profissional, ela produz normas técnicas, ela tem a parte de educação, de certificação, ela realiza conferências, publicações, e ela tem uma parte de compliance de produtos, né? A gente vai ver depois um pouquinho. A ISA, com muito orgulho, né? Orgulha de ser um presidente brasileiro, representando a ISA justamente no ano de ter sido eleito, e no ano é muito importante. A gente está celebrando aí as nossas bodas de diamante, né? A ISA está completando 75 anos em 2020. A gente tinha planejado aí uma grande celebração. Infelizmente, o Covid atrapalhou um pouco isso. Então, a nossa celebração de 75 anos vai ser no ano que vem. A gente vai estar completando 76 anos. Mas está valendo, né? A ISA cobre uma série de tópicos e de mercados. Então, entre eles, um dos mercados que a ISA tem é o mercado de óleo e gás. Então, a gente tem aí a cobertura em tecnologias, todas as tecnologias de smart manufacturing, de cybersecurity, conectividade, processo, operações, né? Toda a parte de mess, integração do chão de fábrica. Como que a ISA está trabalhando esse conceito do digital engineer, né? A gente está trabalhando com várias universidades e várias empresas para desenvolver um currículo desse engenheiro digital, né? Que áreas de tecnologia que esse engenheiro digital deve conhecer, né? Baseado nesse currículo, a ISA está adaptando os seus treinamentos, criando treinamentos novos. Eventualmente, a gente pode ter alguma certificação. E também estamos olhando em normas, né? Novas normas para ajudar nesse mundo digital, né? E fiquei feliz de ver aqui antes, né? O Dom Bartusiak dando a sua palestra. Ele é um dos nossos parceiros nisso. Na verdade, essa ideia, né? Esse conceito foi uma... Surgiu numa conversa do Dom Bartusiak. O Dom, vocês todos sabem, ele também é membro do Executive Board da ISA, né? Já vai ser agora o segundo ano, né? E é muito bom. Ele traz para a gente um feedback muito importante do mercado de óleo e gás, né? Da Exxon. Essa voz dele e essa iniciativa do digital engineer é uma resposta a uma dessas feedbacks que nós tivemos no mercado. A ISA, então, a primeira atividade que ela faz é a criação de standards, né? De normas técnicas. Esses standards, né? Eles envolvem processos, pessoas, a adoção de processos, né? E a implementação. Então, a gente tem, por exemplo, relatórios técnicos além das normas que ajudam a orientar como implantar. A gente tem treinamentos para ajudar a implementar esses padrões nas empresas. Repetindo aqui um slide, que por coincidência o Dom Bartusiak mostrou na palestra anterior, né? Então, existe uma colaboração também da ISA com o Open Group para a criação do OPAS, né? O Dom mostrou na palestra dele que a parte 1 e parte 2, elas usam como referência documentos que surgiram na ISA, né? A ISA 95 e a ISA 99 que foram adotadas como normas IEC. E também na parte 6, na parte de gestão de alarmes, né? A ISA criou a ISA 18 e virou a IEC 62, 682. Então, é interessante ver que esse padrões de padrões, né? Ele está adotando padrões da ISA. Mostra aí uma boa sinergia, né? Entre a ISA e o Open Group. A parte de treinamento e educação, né? Então, a ISA, ela tem muitos treinamentos que são baseados nos standards que ela desenvolve, né? Então, além de criar o standard, ela cria cursos em como aplicar os standards, né? Elas são tópicos, são de tópicos relevantes para o mercado. Vários treinamentos, quando necessários, eles têm a parte prática, né? Hands-on. Os instrutores são pessoas que trabalham no mercado, eles não são pessoas acadêmicas, eles são pessoas que vêm da indústria. E hoje a gente fornece tanto presenciais quanto online, principalmente agora na realidade do COVID. A gente tem alguns programas de certificação, né? Então, alguns benefícios da certificação, né? Você aumenta, para as empresas, né? Você aumenta a produtividade, reduz custos, melhora a segurança dos seus processos adotando tecnologias certificadas ou usando profissionais certificados, né? Você melhora a cultura, né? Você passa a ter profissionais aí que são realmente certificados, que têm aquele conhecimento naquela área que eles estão trabalhando. Isso eleva aí a sua cultura na sua empresa, a sua cultura técnica na sua empresa, né? Você eleva aí a barreira aí, né? Você tem profissionais cada vez mais capacitados, você motiva o contínuo aprendizado e melhoria de processos, né? E é uma forma de você mostrar a sua competência, né? Tanto para o profissional ou para uma empresa de engenharia. Por exemplo, se uma empresa exige que quando ela vai contratar uma empresa para fazer um serviço que aquela empresa tenha profissionais certificados, é uma vantagem para o profissional para ser colocado no mercado, é uma vantagem, um diferencial para a empresa ser contratada para ela conseguir ganhar um negócio, né? E é uma vantagem para a empresa que está contratando que vai ter mais certeza de que vai ter um resultado satisfatório no final. A Isa, então, ela tem algumas certificações, né? Ela tem uma certificação chamada Certified Automation Professional. A gente tem um Automation Board of Knowledge, né? Essa certificação é baseada nesse Board of Knowledge. A gente tem uma outra certificação para técnicos, né? A gente tem uma certificação para sistemas de segurança, sistemas instrumentados de segurança, o SIS. E a gente tem um programa certificado para Cyber Security que é baseado na norma 62443. Em termos de publicações, né? O objetivo é manter os profissionais atualizados, né? Então, a gente tem a revista Intec, que é uma das revistas mais relevantes na área de automação industrial. A gente tem algumas outras versões online, Intec Focus. E a gente edita uma série de livros, e-books, né? E newsletters digitais para manter tanto os nossos membros quanto o mercado atualizados. Ligado nessa área de digital, né? No ano... Há dois anos atrás, eu e mais um colega, nós iniciamos aí uma jornada para criar dentro da ISA uma divisão de Smart Manufacturing e de indústria IoT. Então, essa divisão foi criada no final do ano passado, né? Então, ela é focada em todas essas novas tecnologias aí da indústria 4.0. A gente tem uma série de comitês técnicos, né? Para IoT, cloud, AI, comunicação, cyber security, sistemas cyber physical, digital twin e virtualização. Esses comitês são abertos para todos os membros, né? Tanto para produzir conteúdo técnico, escrever artigos, organizar conferências, né? Isso é... Hoje nós já temos aí perto de... Chegando a quase mil membros nessa divisão e esses membros são divididos nesses vários comitês técnicos. Tanto para você produzir conteúdo quanto para você aprender, para você trocar ideias. Um outro ponto muito importante desse mundo digital hoje é a cybersegurança industrial, né? Então, você ter o mau gerenciamento de cyber security hoje em dia é um dos maiores riscos para o seu negócio. A gente tem visto aí vários casos onde os negócios são obrigados a parar, suspender o faturamento, atrasar pedidos por problemas de cyber security, né? Então, é realmente tempo de integrar aí o tema de cyber security na estratégia do negócio. Isso não é mais uma estratégia de TI ou uma estratégia da automação, é uma estratégia do negócio. Então, você tem que ter aí boas práticas, você tem que adotar aí um ciclo, né? De operações aí onde você leva isso em conta, você tem que garantir aí que o seu, a sua rede de suprimentos, o seu supply chain também, também está antenado com o tema de cyber security, né? E você tem que incluir a parte de cyber security no seu gerenciamento de riscos. como eu falei, a ISA, ela tem um comitê chamado ISA 99, criou a norma ISA 99 e essa norma foi adotada pelo IEC como a norma IEC 62443. Então, ela é uma norma focada em cyber security industrial, na gestão de riscos e existe aí uma, hoje uma, é a norma mais adotada mundialmente aí no ambiente industrial. a gente tem uma novidade aqui, eu tenho uma novidade quase em primeira mão para vocês, né? A norma IEC 6243, né? Boas notícias para o Brasil, a gente está liderando aí junto com a ABNT a transformação dessa IEC 6243 num padrão brasileiro, né? Num padrão ABNT. já está sendo criado, já foi criado o comitê, na verdade, da norma IEC 62443, né? O NBR 6243 e vai começar aí com a primeira parte, mas a ideia é fazer a transformação disso de todas as partes aí da norma. Então, isso é uma grande notícia para o Brasil, para o mercado brasileiro, para o mercado de óleo e gás, né? Algumas empresas de óleo e gás já adotam isso, pedem já isso até nos seus processos de licitação. Vocês estão me ouvindo? Oi, Manolés, estou escutando sim. Só deixa eu aproveitar e falar que nós estamos meio em cima da hora, tá? Ah, eu já estou terminando já. Desculpa. Obrigado. É jóia. Só para complementar, a Isa, ciente aí desse, da importância desse assunto, ela resolveu criar aí no ano passado, retrasado, uma aliança global de cyber security, né? Então, a ideia dessa aliança, a Isa é uma associação, vamos dizer, isenta, né? Sem fins lucrativos, então, o objetivo dessa aliança é a colaboração, a padronização, a educação e a proteção. Oferecer isso para as empresas, né? então, ela tem os objetivos de expandir a adoção da norma, de criar a consciência no mercado, na indústria sobre a importância do cyber security, formar a força de trabalho, melhorar a parte de prevenção e compartilhar experiências. isso faz parte da transformação digital, né? A Isa também entende, como ela tem uma presença muito forte na parte de safety, ela entende que safety e cyber security são inseparáveis, né? A gente teve uns casos de ataque no passado, onde um ataque de cyber security focou justamente no sistema de safety da planta, né? Então, isso é um bom exemplo, né? E essa aliança, né? Hoje ela já tem quase 40 membros, né? A gente tem aí grandes players no mercado de automação, a gente tem vários players no mercado de cyber security, né? A gente tem algumas empresas de consultoria, a gente tem algumas empresas brasileiras também já participando dessa aliança, que é bem interessante. Então, é só para mostrar essa importância disso, né? De colaborar, né? Um dos principais conceitos foi, em vez de cada fornecedora, de cada empresa ficar fazendo o próprio trabalho, vamos unir forças e trabalhar juntos, né? Então, hoje a gente tem todas essas empresas trabalhando juntos, eles têm reuniões regulares, eles estão produzindo materiais, né? Para ajudar os usuários finais aí a se tornarem mais cyber seguros ainda. Essas alianças, elas estão abertas para usuários finais, então seria muito bom, a gente tem hoje a Petronas aí, é um dos membros aqui embaixo, né? Seria muito bacana a gente ter empresas como Petrobras e outros players do mercado de óleo e gás também presentes aí nessa aliança, né? E por último, aí eu queria ouvir aí de vocês, das empresas aí, o que vocês acham desse conceito digital, o que vocês precisam, porque nós queremos montar um programa, um currículo que responda às necessidades do mercado, né? Então, se vocês quiserem, se você tem vontade de me mandar uma mensagem, aqui tem meus dados, né? Tanto o e-mail, quanto o LinkedIn, e era isso que eu tinha para apresentar hoje. Eu tenho aí, eu ia passar a palavra para o Miguel, eu não sei se a gente ainda tem tempo, a gente tem o Miguel, a gente tem depois também o Marco Kog e o Gil, da Isa, a gente pode compartilhar esse tempo, que a gente tinha conversado antes. Então, agradeço novamente a oportunidade pela disposição para alguma pergunta. Muito obrigado, Mondolezi. As perguntas eu estou pedindo para serem enviadas para question arroba opengroup.com.br e elas vão ser encaminhadas diretamente aos palestrantes. Borges, você gostaria de mandar uma mensagem final da Isa? O seu setor é Campinas, desculpa, o seu setor é Rio de Janeiro, você gostaria de mandar uma mensagem? Agradecer, agradecer pela oportunidade, tá? Só isso aí. Obrigado, tá? Obrigado pela oportunidade. Borges, foi um prazer, um prazer ter você, o Mondolezi, prazer, Mondolezi, um prazer conhecê-lo também. Nós temos contatos em comum no segmento de óleo e gás. Enfim, eu acredito que a gente pode ter bons frutos de ter tudo isso. Pessoal, as palestras, elas vão ser disponibilizadas, ok? Para todos, assim que eu conseguir o ok dos palestrantes, autorização da publicação das palestras e dos vídeos, ok? Porque caso exista alguma informação que eles não queiram compartilhar, através do Open Group a gente vai cortar ou eles vão enviar uma edição compartilhável, ok? Muito bem, eu gostaria então agora de chamar o Marco Kog e também da ISA. Continuamos na área da ISA. O Marco, ele é presidente da ISA Campinas. Marco, por favor, você pode colocar o seu microfone e seja bem-vindo mais um integrante da ISA. muito obrigado, Roberto, muito obrigado ao Open Group, você que é o Country Manager aqui no Brasil, que viemos a nos conhecer o ano passado por ocasião da ESPO Automation, que nós realizamos há 12 anos. Muito obrigado pela oportunidade. Eu queria aproveitar esse tempo que você gentilmente nos cedeu, assim como o Mandolese fez essa apresentação muito importante para todos da nossa comunidade. Eu queria apresentar o responsável pela ISA no Brasil, que é o engenheiro Gil Souza. Gil, por gentileza. E eu ia pedir para que você então abrisse a tua câmera e você começasse então a tua apresentação e o teu recado para o pessoal. E aí no finalzinho você me deixa dois minutinhos e eu dou o recado da sessão. O mais importante é que nós falemos de forma corporativa, pensando no Brasil. Vamos lá? Por favor, se você desejar, prazer, Gil. Seja bem-vindo ao nosso evento. É um prazer ter a ISA fechando o nosso evento. Isso daí é bastante importante para o segmento. Você fique à vontade, você já está apto a compartilhar a sua tela com a apresentação. Olha aqui. Pronto. Perfeito. Tá bom. Vamos lá. Obrigado ao espaço, viu, Roberto? Obrigado pela grande oportunidade que a gente tem falando. Vou falar um pouquinho rapidamente sobre o Distrito 4, que é o Brasil. Aí o Distrito 4, nesse ano tão importante como o Carlos Manolese ressaltou aí, 75 anos de história da ISA, né? Isso é uma coisa muito importante, a gente tem que lembrar isso, porque não é qualquer entidade que chega aos 75 anos de idade com pleno vigor e força e trazendo todos esses benefícios para os seus membros, né? A ISA está distribuída em vários distritos no mundo, né? Nós somos o Distrito 4, que é o Brasil, nós somos praticamente um dos únicos distritos no mundo, que é um único país, né? A importância do Brasil nisso aí, a importância do Distrito 4. Tem vários outros distritos, são 14 distritos no total, né? O Brasil é o Distrito 4 aonde a gente pertence. Aqui no Brasil, nós temos aproximadamente oito sessões profissionais, uma em formação, uma reestruturação, vamos chamar assim, que é Belo Horizonte, né? Nós temos sessão também na Bahia, sessão em Campinas, né? Os nossos chapters, Curitiba, Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que está aí o Miguel Borges, né? Rio Grande do Sul, São Paulo, Vale do Paraíba, Campinas, que está o Marco Cog aqui também, temos quatro sessões estudantias, né? Formada por profissionais futuros que vão adentrar o mercado, a gente tem essa percepção de que a gente precisa fazer, né? O engajamento desses profissionais de engenharia no mundo da automação da International Society of the World. Temos sessões estudantis também na Escola Politécnica da USP, no Inatel, Itajubá, da União Anguélia em Goiânia e da Universidade Federal da Bahia, recentemente em formação que saiu o charter deles agora recentemente. Então a gente tem uma atuação global, né? E também uma atuação regional. Esse é o que a gente pretende ser como ISA, é muito importante esses chapters para a reestruturação e para o comando da ISA. Nós temos vários, muitos eventos regionais, muitos eventos locais, né? Claro, nós temos a ISA nos Estados Unidos, com sede nos Estados Unidos, dando amparo, né? De uma maneira genérica a toda a capacitação que a ISA fornece, mas temos cursos modulares, eventos específicos em cada uma das sessões que a gente tem, tem os seus trabalhos aqui, estão em tela aí algumas apresentações. Apoio, tá. E condições que a gente... Não dividiu o tempo, né? Sacanagem, né? Não dividiu... Miguel, teu microfone, por favor. as transparecências rápidas? O... O... Miguel, teu microfone, por favor. Ah, desculpe, desculpe. Então, nós temos essas sessões espalhadas pelo Brasil, aqui exemplo da diretoria de São Paulo e um exemplo de uma diretoria estudantil aqui também, né? Essas sessões nos dão amparo legal e regional para a gente trazer essa mensagem da ISA para uma cidade, para uma localidade menor, né? A ISA tem como core competências educação e treinamento, né? Certificações, já faladas, nossos standards, que é o carro-chefe, né? Publicações, conferências e exibições. E nas sessões, que é a nossa principal função aqui no Brasil, a gente tem reuniões mensais, nós temos um apoio para que estudantes possam conseguir bolsas e possam fazer seus trabalhos nas universidades para depois entrar como sessão estudantil. Nós temos membros estudantis também, que ele é muito subsidiado, ele paga uma taxa de 10 dólares anuais para poder participar e ter todos os benefícios que o mesmo profissional tem, né? Nós temos treinamentos, treinamentos agora presenciais um pouco dificultados por causa da pandemia, mas temos treinamentos presenciais em cada uma dessas sessões no Brasil. Nós temos eventos, né? Itinerantes com mostras de equipamentos, de produtos, nós temos seminários e a principal função também da sessão é criar um network regional para que a gente possa estabelecer, né? Como membro, o membro da ISA pode-se, não só se associar a uma sessão, uma sessão geográfica, como a gente chama, mas também a uma divisão técnica, né? Várias divisões técnicas que a gente tem na ISA para cada segmento da indústria tem uma divisão técnica, né? A gente tem comunidades online, agora lançado recentemente também o ISA Connect, que é uma, temos uma rede social da ISA, onde ali são discutidos artigos técnicos, né? Então, não é uma rede social, mas é uma rede técnica muito importante. Nós temos oportunidades também de eventos, empregos que a gente pode ter para um membro local, né? Certificação, treinamento, participação com um standard, participar de comitês de standards, tudo isso são atividades regionais, né? Eu vou entrar um pouquinho também agora no mérito da capacidade que a ISA tem de produzir treinamentos, né? Nós estamos tendo agora, por causa da pandemia, uma área específica para eventos virtuais. Essa área, ela está dividida em quatro segmentos fundamentais, que é de cyber security, já dispensa em falar sobre a importância de cyber security, né? São eventos também locados em process control, né? Em instrumentação, em IoT, né? O industrial IoT, Smart Manufacturing Series e Digital Transformation Series. Então, esses eventos virtuais são comandados pela nossa matriz, que a gente chama lá de matriz ISA dos Estados Unidos, né? Obviamente que tudo isso aí é bastante complexo do ponto de vista de fazer online, mas eles estão tendo bastante sucesso, né? São eventos que tem em inglês, obviamente, que a gente pode trabalhar também. E a gente tem uma série de eventos planejados para 2021 já e, graças a Deus, 2021 vamos ter voltar novamente os eventos presenciais, né? Então, aí, estão mostrados em telas todos os eventos presenciais que teremos em 2020, da divisão de análise, da divisão de cyber security, de energia e águas, de destruction formation em oligás, né? Em deep water, em submersão. também aplicações específicas em IoT e também na indústria de processo que é muito forte para a ISA também. Como eu já falado, gostaria apenas de reforçar, ISA tem um programa muito sério de certificação, né? Muito sério sobre o ponto de vista muito bem embasado, com treinamentos muito fortes, né? Em destaque para dois aí, né? Para o Certified Automation Professional, que é o CAP, né? que é um profissional certificado em automação industrial, né? E também esse agora em cyber security, que é o especialista em cibersegurança, né? A gente tem, para o programa de cibersegurança no Brasil, especificamente, temos esses treinamentos em português também. Esse ano, por causa da pandemia, eles foram postergados para 2021. Nós temos treinamento, esses quatro módulos que aparecem em Certificate 1, 2, 3 e 4, eles são ministrados no Brasil também, então o profissional pode fazer esse treinamento com vistas a obter uma certificação de cibersegurança. As nossas publicações, a famosa revista Intec, né? A Intec, que é uma publicação técnica com bastante artigos, a gente tem a Intec Focus, que é uma edição mensal que traz online vários e-books, temos também a publicação de livros, especificamente, e o nosso journal, que é o ISA Transaction, que é para a comunidade acadêmica, reconhecido com o conceito A na CAPS, né? O ISA Transaction, que são papers internacionais, são divulgados também com uma periodicidade específica. Então, gostaria de convidar vocês para se juntar a nós na ISA, tomara que a gente tenha aí condições de trabalhar junto, tá? E passo aí a palavra agora para o meu amigo Marco Kog, lá de Campinas, na Sessão Campinas, que é uma das sessões muito importantes da ISA aí e que estabelece aí um trabalho magnífico de divulgação regional de todos os produtos, né? Para a membresia da ISA e da comunidade de automação em geral. Obrigado a todos. Muito obrigado, é um prazer, prazer tê-lo, prazer em conhecê-lo, eu acho que nós estamos com o pessoal da ISA, bastante interessante com a gente, eu tenho certeza que ano que vem nós teremos frutos dessa parceria junto com o Open Group, a participação nos eventos, enfim, acho que tem muita sinergia entre o que o Open Group faz e a ISA. Eu vou fazer o seguinte, Marco, por favor, você pode mandar a sua mensagem, o Miguel pediu só para apresentar alguns slides após o Marco, ok? Então, a gente faz dessa forma, Marco, por favor, está habilitado já para passar a sua mensagem e o Borges apresenta alguns slides. Fica tranquilo, viu, Roberto? Não tenho apresentação, na verdade, eu combinei com o Gil, para que de forma corporativa ele pudesse apresentar o Brasil e não apenas uma única sessão. Você e o Open Group já estão convidados para a nossa feira de 2021, a ESPO Automation, e eu deixei aqui no chat o nosso site e algumas, que ali vocês poderão ver algumas das iniciativas, que os engenheiros Carlos Mandolés e Gil Souza muito bem colocaram aqui para nós, aqui no evento, né? Então, quem for aqui da região e estiver interessado em participar, será bem-vindo. Eu coloquei ali no chat o nosso site para vocês conhecerem. Uma das coisas que a gente era bastante conhecido era por causa dos eventos presenciais, né? E, infelizmente, esse ano, por causa do Covid, nós tivemos que desmarcar todos e o mais, assim, que a gente conhecido, o ESPO Automation, já estamos no processo de virtualização. Então, nós vamos ter um formato híbrido, né? Em 2021. Vai ter o presencial, como aquele que você conheceu, Roberto, ano passado, e também terá o digital em paralelo e não vai ser em único dia, né? Será durante 365 dias do ano. E nós estamos trabalhando fortemente nisso. Tá muito bom. E conte com a gente que está lá no bate-papo. Conte com a gente aqui do Open Group Brasil. Obrigado. A gente tem, como eu falei, a gente tem muita coisa em comum para compartilhar e fazer junto. Legal. Passa a palavra para o engenheiro Miguel Borges. Por favor, Miguel. Manda, Miguel. Um minutinho que eu tenho que... Miguel, você tem que tirar do mudo. Tá vendo minha tela? Agora tá ok. Tá certo. A sua tela você precisa projetar para aparecer. Agora. Agora tá certinho. Ok. Bem, é uma... O tempo é escasso. Eu vou dar uma visão geral da ISA Digital. Porque, ou seja, após a pandemia, né? Quando a gente era fortemente centrado em eventos presenciais, a coisa teve que mudar, né? No cenário, a gente passou a atuar somente no modo virtual. Então, já foi falado, né? Nós estamos fazendo 75 anos. Aqui o nosso core business, né? Educação, normas técnicas, publicações e networking profissional, isso é muito importante. E aqui, eu ia passar mais essa apresentação, eu vou focar um pouquinho no... e não, eu não queria... Vamos lá. Vocês estão vendo aí? Não, não estou compartilhando a tela certa, pelo jeito. Está vendo? Não, eu ainda não estou vendo a tela com o possível vídeo. Ainda está compartilhando a tela da apresentação aqui para mim, tá? Vocês estão vendo aí? A tela da apresentação está sendo compartilhada. você precisa entrar em share screen, embaixo lá do... e mudar para parar de compartilhar essa tela e compartilhar o vídeo. Mas, vamos... É complicado ver o vídeo aí agora, Miguel. Está no vídeo? Está indo? Não, não está, não está. Eu estou escutando, mas acho que está vazando do seu microfone, entendeu? O que eu estou escutando no vídeo. Bem, continuando aqui. Vamos em frente na apresentação do slide. Vamos em frente, vamos em frente. Aqui, a Isa, ela tem visão, tem missão e tem valores, né? A visão da Isa é criar um mundo melhor através da automação e a missão dela, ou seja, investir em competência para aumentar a competência, ou seja, aumentar a capacitação das equipes para atingir a excelência operacional. A Isa, como já foi falado, hoje, ela está muito digital. Essas são as possibilidades que você tem no site dela. Você tem o Isa Connect, você tem programas, eventos virtuais e você tem soluções de educação online e o Isa Global Sabe Secrets, já foi falado. No caso do Isa Connect, é uma rede interna, só para os membros da Isa, que se envolve em conversações técnicas de visão de experiências e melhores práticas. Agora, agora está entrando o vídeo. Está vendo? O vídeo? Agora entrou. Agora entrou. Ok, o vídeo está no ar. Só não estamos escutando, tá? Aumenta o volume do seu micro. Está mudo. Mas o vídeo está passando, porém mudo. O vídeo está passando, mas está mudo. Não estão ouvindo, não? Não. Tente aumentar o volume do seu equipamento que vai vazar pelo seu microfone e a gente escuta. Está no máximo. Está no máximo, Roberto. seinen Pedi. Tenta. 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 Então, esse é o IzaConnect. A gente também tem eventos virtuais centrados em quatro temas, a parte de cibersegurança, IoT, Smart Manufacturing e Process Control Instrumentation Series. Saiu um exemplo do Cyber Security Series, onde a gente oferece webinar e conferências virtuais. Qual a diferença? Webinar, duração de uma hora. Uma conferência virtual dura, em geral, um dia. Ou pode durar um dia, mas basicamente a diferença é tempo. Por exemplo, uma virtual conferência aconteceu em setembro sobre transformação digital em águas profundas. Na parte de educação online, a gente tem uma vasta opção. Cursos online, ferramentas educacionais, incluindo também na parte de certificação, que já foi mencionada. Por exemplo, nós estamos vendo esse mês, esse mês é o mês da consciência e cibersegurança. Consciência Nacional da Cibersegurança. E a Iza, por exemplo, está esse mês de outubro, ou seja, os cursos, a pessoa está oferecendo um desconto para quem fizer, para quem se matricular em outubro e fizer o curso até 31 de dezembro, nessas maioridades. Estrutor virtual, o que é um instrutor virtual? É o ao vivo, o professor virtualmente ao vivo dando aula. Outra opção, o online instructor, o que seria essa opção? O online instructor é o curso já gravado, eu acesso, mas eu tenho acompanhamento pedagógico, é um instructor assistant. O Global Cybersecurity já foi falado, eu não vou falar de novo, as empresas que participam do Global Alliance, Cybersecurity Alliance, ou seja, para se inscrever, para obter informações, está no próprio site da Iza, o Global Cybersecurity Alliance, e falando sobre o Open Group, essa parceria. Em julho de 2018, foi assinado um memorando of understanding, memorando de entendimento entre a Iza e o Open Group, com o objetivo de juntas cooperarem para o desenvolvimento de uma arquitetura de controle multifornecedor, interoperável e segura. Atividades incluem compartilhamento de verdades práticas, batch practice, revisão de documentos técnicos, documentos review, e a criação de fóruns de discussão. O que motivou, ou seja, fortemente, essa parceria, foram as normas da Iza, em especial a Iza 95, que é a Enterprise Control System Integration, e a Iza 443, a security, a norma de cibersegurança. Então, a nossa mensagem da Iza aqui, we look forward to both groups, Iza e Open Group, working together, to provide the best solutions and best practices that the industrial community needs in the new world of smart manufacturing. Acho que é a mensagem de nós quatro aí. certo? Para finalizar esse evento aí. Agradeço aí. Muito obrigado. Muito obrigado. O mandolese, do Gil, do Marco Cogne, essa atenção, essa oportunidade aí. Perfeito. Pessoal, eu estou aqui com alguns e-mails que foram postados com algumas questões, algumas perguntas. Eu vou encaminhar diretamente a vocês, vocês fiquem à vontade de encaminhar de novo para quem perguntou diretamente, ok? Muito obrigado a todos. Obrigado pelo espaço. Obrigado pelo espaço aí. Obrigado pelo espaço, Roberto, estamos disponíveis aí. Um abraço. Vamos conversando. Obrigado, Roberto. Obrigado, Roberto. Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, eu peço para vocês pararem o vídeo de vocês, só para eu finalizar. pessoal, eu agradeço muitíssimo a presença de todos. O evento foi um sucesso, eu tenho estatísticas que realmente tivemos um quórum excelente. Foi um evento que nós tivemos um total de mais de 950 de usuários registrados. Isso aí não é pouco, foi um evento local, segmentado, é um número expressivo. Enfim, então eu gostaria de agradecer a todos os participantes, todos os panelistas, os speakers. Foi um prazer tê-los aqui. É um evento que nós fazemos todos os anos. Esse ano nós inovamos com o evento virtual, com tradução simultânea para ter uma abrangência internacional. Nós podemos falar com outros países e escutar de outros países. Eu acho que nós temos muito a mostrar o que é feito localmente em padrões abertos, junto com o Open Group. Enfim, eu estou aberto a qualquer questões. Se quiserem, entrem em contato comigo. Deixa eu compartilhar aqui a tela. muito bem. Nós temos aqui, então, as empresas que patrocinaram, que trouxeram a crença de que o evento realmente é importante e, portanto, estão junto conosco em 2020. Muito bem. mais uma vez agradecendo a todos os participantes e palestrantes. Eu fecho o evento oficialmente e nos vemos em 2021. Ok? Muito obrigado a todos e um grande abraço e mantenham-se seguros. Um abraço.